Bom dia a todos e a todas, como já é uma tradição, vou abrir e fechar a sessão, não sei porquê, mas vejo que é um quórum super qualificado, temos aqui o deputado Vinícius Cozolino, deputada Verônica Lima, deputado Tante, deputado Luiz Paulo e eu, então somos cinco, a quórum para deliberar, mas não iremos deliberar, porque aguardamos o nosso presidente, então vamos apenas abrir a sessão para cumprir o horário, cumprimentando, como sempre fazemos, todas as assessoras e os assessores que, no fundo, dão a vida a essa comissão e permitem que nós possamos conhecer os projetos de pauta, que tirando o deputado Luiz Paulo, que madruga estudando os projetos, nós todos nos fiamos nos assessores, se bem que o deputado Luiz Paulo tem a seu lado a verdadeira relatora de todos os seus projetos, não é, deputado Luiz Paulo? Deputado Mink, eu só tenho a discordância de V. Exª. Se os nossos assessores derem a vida pela CCJ, a vida perdeu o sentido. É verdade, é verdade. V. Exª tem razão. Eu retiro, dão o seu esforço máximo para aprimorar as nossas decisões vãs e efêmeras. Então declaro suspensa a sessão até a chegada do nosso presidente, que está seguramente a caminho, como me afirma aqui o doutor Fernando Amorim. Não é verdade, doutor Fernando? Suspensa a sessão. Bom dia a todos. Está reaberta a sessão. Bom dia, deputado Mink, deputada Verônica, deputado Rosolino, deputado Tandes, deputado Carlinhos, deputado Luiz Paulo, deputada Célia. Bem, conforme edital de convocação, a gente tem na ordem do dia a linha A. Trata-se de recurso de autor em razão do parecer, sessão ordinária, em razão do parecer na 12ª reunião extraordinária ocorrida em 1º de novembro de 2023. Projeto de lei 1495 de 2023, de autoridade do deputado Márcio Gualberto, que dispõe sobre a blindagem das portas das delegacias de polícia civil no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, na forma em que menciona. O parecer, eu fui o relator, o parecer foi pela inconscionalidade, concluindo pela transformação em indicação simples. Deputado Luiz Paulo. Pela ordem. Pois não. Presidente, passados 30 dias, que a CCJ decidiu aqui em plenário baixar a indiligência, o PL que diz respeito à alíquota, crescimento da alíquota de CMS sobre bebidas açucaradas. Vossa Excelência baixou a indiligência da Secretaria de Fazenda para ela dizer se concordava ou não concordava. Passaram-se os 30 dias. Então, eu gostaria que a Vossa Excelência, na próxima sessão, colocasse em pauta. Por quê? Porque na hora que promulgar a PEC 45, o imposto seletivo vai passar a ser uma prerrogativa da União, posto seletivo sobre saúde e meio ambiente. Ora, não decidir é perder. Eu já pedi para a Secretaria da CCJ. Vamos decidir. Quer ou não quer, mas vamos decidir. Certificar nos autos o prazo que foi decorrido desde o momento que ele chegou na Fazenda, que, de fato, já superou os 30 dias. Na verdade, eu não estou nem contabilizando quando nós decidimos aqui a baixa indiligência, não estou contabilizando, quando chegou lá. E aí, para incluir em sessão. Vossa Excelência já tinha conversado comigo em plenário. Ok. Obrigado. Para que possamos incluir. Pois bem, essa questão, e aí eu me atenho aqui aos colegas, o parecer da CCJ foi meu e foi aprovado aqui pela transformação em indicação simples. O projeto é meritório, pertinente, no sentido de trocar aqueles vidros de entrada das portas das delegacias de polícia civil por um vidro blindado. A questão é que o artigo 6º, por exemplo, do projeto original, fala que as despesas da aplicação dessa lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário, ou seja, dotação genérica. Depois ele fala, o artigo 5º que a gente tem suprimido aqui na CCJ, a questão do Poder Executivo regulamentará onde couber esta lei. Isso é óbvio. E o artigo 4º fala, dá um prazo, impõe um prazo de 180 dias para a execução do disposto na lei. Eu até entendo que nós teríamos competência para realizar um projeto impositivo, mas, salvo o melhor juízo, não nesses termos. Por isso que mantenho o parecer pela indicação, não pelo mérito da matéria, absolutamente pertinente e meritório, mas para manter a inteligência daquilo que a gente tem trabalhado e decidido aqui na CCJ. Deputado Luiz Paulo, em discussão. Sr. Presidente, na alegação do deputado Márcio Gualberto, ele menciona... Deputado Fred Pacheco. Uma lei... Deputado Serafini. Que foi lei 9.103 de 2020... Serafini. Que foi sancionada pelo governador, que previa a instalação de escudos balísticos em viaturas operacionais da polícia militar e também da polícia físico e da polícia penal. Então, esta lei 9.113 de 2020... É que ele usa como argumentação para justificar 1.495, que é essa que a V. Exª está dando parecer. Ocorre que a lei 9.103 de 2020... Ela autorizava o poder executivo. O parecer de constitucionalidade à sanção foi porque era autorizativo à semelhança de outros. E, naquela oportunidade, também havia o entendimento que qualquer decisão que gerasse aumento de custo, ela teria o condão da inconstitucionalidade. Então, ela se transformando em autorizativo, o projeto prosseguiu, o plenário aprovou e o próprio governador sancionou. Então, ele se respalda nisso. Então, eu queria, se V. Exª assim o desejar, como sugestão... Transformar em autorizativo. Em autorizativo e suprimir esses artigos. Perfeito. Perfeito. Acho que é um bom caminho e aí faz jus ali ao esforço do deputado Della Arolle, deputado Serafino, deputado Fred Pacheco, faz jus ao esforço do autor pela pertinência do tema. Então, seguindo aqui a recomendação do deputado Luiz Paulo, vou colocar em votação um novo parecer no sentido de transformá-lo em autorizativo, suprimindo esses artigos que mencionei, conforme o que já temos interpretado aqui na CCJ. Então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o recurso do autor pelo deferimento do recurso e transformação do projeto em autorizativo, constitucionalidade com emendas para suprimir os referidos artigos e transformá-lo em autorizativo. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O recurso, então, foi deferido e o projeto transformado em autorizativo pela constitucionalidade com emendas. Item B da pauta também é um recurso ao plenário. O recurso ao plenário do autor, do projeto original do autor, deputado Tand Vieira, que está presente aqui conosco, em relação ao parecer da CCJ da 23ª reunião ordinária, ocorrida em 27 de setembro de 2023. Trata-se do projeto de lei 984 de 23, de autoria do deputado Tand Vieira, que dispõe sobre a penalização no âmbito do Estado do Rio de Janeiro de atletas condenados por fraude em apostas desportivas. Nós votamos, eu fui o relator também, votamos aqui um parecer pela prejudicabilidade em razão do argumento de uma lei federal, a Lei Geral do Esporte. O autor está aqui, vou abrir em discussão, passar a palavra também para o deputado Tand, deputado Mink e deputado Luiz Pão. Deputado Mink. Rapidamente. Eu acho que assiste razão ao deputado Tand, no recurso dele, porque, na verdade, a lei federal ela estabelece uma determinada sanção e o deputado Tand, ele não retrocede em relação a essa sanção. Então, nós vamos sugerir, se o autor concordar, se a vossa excelência concordar, que a gente acate o recurso dele, mas com uma emenda inserindo o seguinte, em complemento às sanções previstas na legislação federal, especialmente aquelas previstas na Lei 14.597. Então, ele se referiria à lei federal e acrescentaria o que ele quer, sem a contrariar. Seria essa, então, a minha ideia de acatar o recurso com uma pequena emenda. Deputado Tand, deputado Luiz Paulo, deputada Verônica. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Eu concordo plenamente com o deputado Carlos Mink. O motivo do recurso é que o parecer cita como fundamentação para a prejudicabilidade uma lei que, na verdade, ainda é um PL na Câmara dos Deputados, que é o PL 515-2023, que altera o Estatuto de Defesa do Torcedor, que o parecer também cita essa lei, que, na verdade, já foi revogada pela Lei Geral do Esporte. E, além disso, o artigo 24 da Constituição Federal indica que o desporto é um assunto de competência concorrente entre governo federal, estados e municípios. E o parágrafo segundo faz referência à natureza suplementar da competência dos estados, que é o caso desse projeto aqui. Como o projeto do nobre deputado Carlinhos BNH, que criou punição para quem for condenado por crimes de racismo não pode ocupar cargos comissionados, é uma penalidade suplementar ao que já está previsto na legislação federal, que é exatamente o mesmo exemplo desse nosso projeto aqui. A pessoa só vai sofrer a penalidade administrativa se ela já tiver sido condenada no âmbito penal criminal pela lei federal. Perfeito. Já adianto que assista a razão, de fato, ao recorrente, deputado Tande. Passa a palavra ao deputado Luz Paulo. Sr. Presidente, eu não estou aqui negando razão recorrente, porque, se uma lei federal foi revogada, tem o Estatuto Geral do Servidor e... Torcedor. Desculpe, do torcedor, que muitas vezes é o servidor, que não traz nenhum óbice nesse sentido, Então, essa é uma questão que pode ser, de fato, superada. O que me vem aqui à memória, Sr. Presidente, e o deputado Carlos Mink, há de se lembrar, em algum momento, essa casa, eu não consigo, na memória, definir corretamente, mas ela teria aprovado o Estatuto do Torcedor, que eu me lembro que, mais tarde, por causa das brigas entre torcidas, eu e o deputado Gilberto Palmares aprovamos uma lei sobre esse tema. E, depois, no ano passado, o deputado Carlos Mink, eu fui até coautor com ele, mexeu nessa questão para fazer aquele grande acordo que teve aqui. Então, eu queria só verificar se talvez não fosse melhor, na emenda deste projeto, modificar essa legislatura existente. Porque eu acho que o Estatuto do Torcedor é ele que tinha que abrigar tudo isso, e não ficar uma colcha de retalhos. Mas eu não estou aqui com segurança para dizer que lei é essa. Então, se o deputado Tandes não se aborrecer, se a V. Exª quiser me dar a vista por apenas uma sessão, eu verifico essa possibilidade ou não. Se não tiver essa lei geral do Estatuto do Servidor Estadual, evidentemente que o processo deveria prosseguir. Mas é uma sugestão. A V. Exª faz menção, para fazer menção na emenda, sobre o Estatuto do Estadual do Torcedor. Mas não foi convertido em lei ainda. Na verdade, é um PL da deputada Marta Rocha, é o 2511-17. Então, ainda não foi convertido em lei. Seria pertinente, de fato, fazer a menção e a alteração na emenda se já fosse lei, mas não é. Mas tem um, que eu fui autor, com o deputado Gilberto Palmares, com o Carlos Min, que alterou, inclusive, no ano de 1922. É esse que eu queria ver. É a Lei 6615, que o deputado Consolino está... Presidente, deixa eu te dar um esclarecimento. Diz qual é a emenda, por favor. O deputado Luiz Paulo tem razão no que ele diz. Quem está falando? Posso falar eu, rapidamente? Lógico, lógico. Rapidamente. O Luiz Paulo tem razão em tudo o que ele disse. A questão é que essa lei mais recente, que eu fui coautor com o Luiz Paulo também, com a Zeidan, se não me engano, com o André Siciliano também, ela tinha que ver com a prevenção da violência nos estádios. E tinha a questão da anistia, o TAC, uma discussão ampla. Foi sancionada com um veto, a gente derrubou o veto. Mas isso tinha que ver com a violência. Entendo que o projeto do deputado Tange tem a ver com fraude em apostas. Então, o objeto é, embora diga respeito a jogos, etc., é diferente violência e fraude em apostas. Portanto, nesse caso, em relação ao estatuto do torcedor, teria razão o deputado Luiz Paulo. Mas, em relação a essa lei mais recente do ano passado, aí o caso era realmente prevenção da violência e não era o mesmo escopo. Perfeito. Deputada Verônica. Presidente, só um minutinho, só para corrigir aqui minha questão. A lei que eu falava é a lei 6.615, de 6 de dezembro de 2013, que eu fui com o autor, com o deputado Gilberto Parmage. Mas a emenda dela, ela disciplina o ingresso das torcidas a organizar os eventos esportivos. Ela não explicita estatutos do servidor. Por isso, eu retiro minha ponderação, acompanho o parecer que está sendo discutido pela constitucionalidade da matéria. Perfeito. Deputada Verônica. Muito rapidamente, eu quero manifestar também o meu voto favorável ao recurso do deputado Tange, que eu acho que ele argumentou muito bem. Na verdade, a iniciativa dele é uma iniciativa complementar uma lei federal que tem o objetivo de criminalizar quem utiliza as apostas, distorce, enfim, interage com esse tipo de modalidade de maneira criminosa. E o conteúdo, o escopo da lei do deputado Tange tem medidas administrativas e complementares, que eu acho, inclusive, que são importantes e que não constam na lei federal. Acho que ele argumentou bem. A lei 515 ainda não é lei. Então, acho que no recurso dele ele argumentou bem. Então, a gente vai votar favoravelmente. E a argumentação e as sugestões do deputado Mink também estão absolutamente corretas. Deputado Tange, então, fazendo aqui a retificação do parecer, passaria a ser pela constitucionalidade com emendas. E aí, questionar a vossa excelência, se a vossa excelência está de acordo com as emendas sugeridas ali pelo deputado Carlos Mink. Totalmente de acordo, presidente. Aproveitando para agradecer a vossa excelência e os demais colegas pela contribuição. Então, encerrada a discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, coloco em votação o recurso do deputado Tange Vieira, no sentido de deferir o recurso e já apresentar o novo parecer retificado pela constitucionalidade com emendas. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Então, está definido o recurso e o parecer que passa a vigorar é pela constitucionalidade com emendas. Agradecer ao deputado Tange pela presença e pela clareza na apresentação do tema. Passamos, então, ao projeto de lei. Item 1 da pauta, já entrando na pauta, e item 1 da pauta, pois não, o deputado Serafine. Estão de ordem. Chegou aqui o nosso vice-presidente e nós não temos lugares suficientes na mesa. É, mas assim. Eu acho que a gente consegue... Acho que a gente consegue... Vou precisar sair para preparar a união da comissão de saúde. Ah, perfeito, perfeito. Obrigado. Aproveitar o ensejo aqui para registrar a presença nobre do deputado Daniel Librelon. Seja muito bem-vindo, deputado Librelon. Uma honra ter a vossa excelência conosco. Obrigado, deputado Tange. Seja bem-vindo sempre. Obrigado. Aprovada agora, deputado Tange. Aprovada agora na CPI a deliberação para a realização da audiência na próxima terça-feira, em conjunto com a Comissão de Defesa do Consumidor e de Minas e Energia. Então, às 10 horas, já aproveito para comunicar a todos. Será feito de forma oficial, mas na próxima terça-feira, às 10 horas, a realização da CPI visando que a gente possa deslindar a questão da crise energética que assola todo o Estado do Rio. Obrigado, deputado Tange. Fala, meu irmão. Deputado doutor Serginho, vice-presidente da comissão. Passemos, então, ao item 1 da pauta. Trata-se de emendas de plenário ao PL 33723, de autoria do deputado Carlinhos BNH, que dispõe sobre a obrigatoriedade do sistema de identificação biométrico na entrada dos torcedores e do sistema de monitoramento por imagem em toda a área de uso comum dos estádios de futebol com capacidade superior a 15 mil pessoas nos dias de jogos de futebol no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer sobre as emendas de plenário é favorável à emenda número 14, favorável com sub-emenda aglutinativa às emendas 1, 3, 8 e 16, favorável com sub-emenda aglutinativa às emendas 2, 6 e 15, favorável com sub-emenda à emenda 20, favorável com sub-emenda aglutinativa às emendas 12 e 17, prejudicadas às emendas 7, 13 e 21 pela aprovação com sub-emenda aglutinativa das emendas 1, 3, 6 e 16, prejudicada à emenda número 18 pela aprovação da emenda 14, contrário às emendas 4, 5, 9, 10, 11 e 19, concluindo por substitutivo. Esse é o parecer em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Serafine. Presidente, eu não... Confesso que eu não peguei o parecer aqui no final, eu só queria levantar uma questão bem pontual sobre esse debate, na verdade, dialogando com o projeto do deputado Márcio Galberto, que eu acabei não pegando a discussão aqui do recurso. Na verdade, assim, esse é um projeto que cria uma norma de segurança que cabe para todos os estádios. Como a gente sabe, nós temos estádios no Rio de Janeiro públicos e privados, embora mesmo os estádios públicos atualmente estejam sendo administrados pelo setor privado, são estádios públicos. Essa é uma lei, é uma regra que busca criar um padrão de segurança que vai também, possivelmente, criar despesas para entes públicos e privados, se for uma lei obrigatória, no sentido que eu destaco que não vi o parecer final. E a lei do deputado Márcio Galberto, anterior, que obrigava a blindagem, ela também é uma lei que, obviamente, causaria despesas obrigatórias, que a gente acabou entendendo que era inconstitucional por essa razão. Eu entendo que as duas leis são constitucionais, porque elas, na verdade, se tratam da definição de um padrão de segurança que a gente teria que definir para aperfeiçoar o projeto, o custeio, a despesa, etc. Mas só queria pontuar que eu acho que são dois debates importantes. Perdi a primeira discussão, então eu não pude me posicionar aqui. Tinha dúvidas do mérito, acho que eu teria que ouvir a Polícia Civil se aquele padrão que o deputado apontava era o padrão de segurança adequado, mas eu insisto que existem determinadas definições que a gente coloca como garantias de direito, padrões de segurança, etc., que são prerrogativas nossas enquanto Parlamento, como essa lei, por exemplo, que vão se reverter em despesas. E aí a gente tem que discutir como relacionar o mérito com a efetividade do projeto para sanar uma eventual inconstitucionalidade. Mas só queria destacar, aproveitar esse projeto para destacar essa questão, acho que o projeto do deputado é meritório, dentro de uma questão aí de que é a preocupação de todos, a segurança nos estádios. Então, só fazer a sua rápida observação. Presidente. Deputado Luspaulo. Presidente, é só para esquecer, deputado Flávio Serafim, que o projeto do deputado Márcio Corberto vai prosseguir. foi acatada parcialmente o recurso do mesmo. Mas, como ele alegou uma lei anterior, que foi aprovada e era autorizativa, o deputado Amorim transformou a autorizativa para continuar. Porque hoje, depois de uma decisão recente do Supremo, passou a ser admitido até mesmo aumento de despesa um projeto de lei. A única coisa que, absolutamente, quando não for disposição que o Parlamento recorre, que não pode, de fato, é a estrutura administrativa do Poder Executivo. Aí nós não podemos, porque aí é privativo do Poder Executivo, como é do Judiciário, como é do Ministério, como é do Ministério, por legislar, sobre a sua organização interna. E do próprio Legislativo. E do próprio Legislativo também. essa questão específica, evidentemente, que tem que ser em todos os Estados. Até porque, raramente, o Estado ou o município administrará algum Estado. Ou estão concedidos, ou terceirizados, etc. E o deputado, na emenda, nas emendas acatadas, é para público superior a 20 mil pessoas. Elevou o patamar. Elevou o patamar. Além do mais, não é só partida de futebol. Uma emenda, inclusive, que eu fiz, que foi acatada, para os eventos estruturais, shows, etc. Vídeo exemplo, agora, do nosso querido engenhão, que aconteceu aí, nos shows, etc. E aí, o deputado Flávio também tem razão. Não há como se destinar sobre segurança pública, achando que isso não tem custo. Claro que tem custo. Mas, quem promove as partidas de futebol, os shows, etc., eles têm um ressarcimento via o valor do ingresso. e tal. Qualquer aumento de custo, visando a segurança do usuário, quem patrocina, está sendo ressarcido pelo valor do ingresso. Então, não cabe nenhuma inconstitucionalidade, no meu entendimento. Acho que o projeto pode prosseguir com muita tranquilidade. Está mais oportuno ainda para ir à pauta. É porque, na verdade, não tem ali uma implicação de aporte financeiro do erário diretamente. Na realidade, até os estádios e equipamentos que são públicos, mas que são administrados por concessionárias, eles, ao longo do tempo e na forma que os eventos vêm acontecendo, há o custeio no próprio borderou, no caso dos jogos de futebol, e aí haverá esse custeio desse incremento, eventual incremento de despesa, que o deputado Carlinhos Benegar promoveu algumas reuniões sobre o tema, e aí teve a oportunidade de ouvir ali os órgãos de segurança pública e também algumas entidades organizadoras de eventos esportivos, e ficou ali claro que o custo não é tão elevado assim, porque é um equipamento muito comum no mercado. A questão que mais impactou ali o projeto originalmente foi a questão das filas e da burocracia que poderia acontecer no registro e na coleta dos dados biométricos. também já está superado. Pode discutir também. Pode discutir também. Pode discutir. Pode discutir. Fazer uma observação em relação a falar do deputado Flávio. Em relação aos custos, as cenas deprimentes que eu assisti na televisão ontem, no nosso estado de Maracanã, com um volume imenso lá de policiais tentando botar ordem, também participando diretamente da pancadaria, aquilo tem um custo imenso. Não só o custo do gasto, mas custo social, custo da ótica do nosso país, do nosso estado, etc. Mas é do ver do estado garantir a segurança. É claro que ali tudo isso aconteceu porque era quem o senhor gosta de futebol, eu sei que o senhor é um lateral esquerdo promissor, deslocado para a direita, mas um vovó viu a uva, a torcida da Argentina tinha que estar no setor dela correspondente, vovó viu a uva de quem vai estar em muita... Querer misturar a torcida da Argentina com a torcida brasileira e achar que vai ser tudo beijo na boca é o que deu. Presidente, só antes, deputado, só esclarecer a minha posição porque eu falei que acho que o projeto é constitucional e sou favorável. E eu estou reforçando. Eu só ponderei que achava o que o anterior também poderia ser considerado, mas a gente vai ter possibilidade de... E foi, por isso que eu não tinha para falar. E foi. Pertinente abordar de vossa excelência. Deputado Mink. Rapidamente, presidente. Primeiro, para dizer sobre o projeto do deputado Carnes BNH, que eu fui um dos que consultei as torcidas e elas são favoráveis ao projeto, porque isso permite exatamente identificar o real agressor e não penalizar a torcida como um todo. Então, dizer que o projeto conta com o apoio das torcidas. E a segunda questão, sobre o ponto que o deputado Luiz Paulo levantou, que a vossa excelência concordou, que a questão do ingresso tem que cobrir isso, lembrar que os ingressos estão pela hora da morte. Os ingressos aumentaram. Quem acompanha o valor dos ingressos dos últimos anos, os ingressos, inclusive, isso é uma outra discussão que a gente tem, estão excludentes, porque não é para qualquer um pagar o ingresso desses jogos. Então, eu acho que nem teriam que aumentar o valor atual do ingresso, como está muito alto, eu acho que já poderia incluir tranquilamente esse equipamento. Eram as minhas duas observações. Discutir, presidente. Perfeito. Deputado Carlinhos BNH. Só para responder até o deputado Serafim, no próprio artigo 4º da lei, ela diz o seguinte, as despesas decorrentes com a aquisição, a instalação e a manutenção de equipamentos sofá necessárias para a implementação desta lei correrão à conta do responsável pela administração e o proprietário do estádio. E a própria lei do esporte, no artigo 148, ela diz que daqui a dois anos, a partir de que essa lei começar a vigorar, todos os estádios de futebol no Brasil deverão contar com a biometria e com o reconhecimento facial. Então, a partir daqui a dois anos, todos os estados vão ter que ter esse equipamento instalado. Então, independente se ocasionar custo do poder público, vai ter que ser instalado de qualquer forma. E o Mink foi muito feliz ali em falar sobre a extorcida. Tive reunião com a extorcida organizada, Serafim, e o Mink também teve reunião. E o que acontece? Esse projeto brinda também o que o clube tem mais de valor que é o torcedor. Hoje, o que está acontecendo muito, principalmente no estado do Rio de Janeiro que a gente vê acontecendo aí, as brigas que estão tendo de torcida organizada. E, na verdade, quem está sendo punido é o CNPJ, da torcida, e não o agressor. A gente viu um caso da briga entre torcedores de Flamengo e Vasco. Também tive reunião com o coronel comandante do BEB, o coronel Ferreira. A briga entre torcedores de Flamengo e do Vasco. Eles pediram mandar de prisão para o presidente da torcida do Fluminense, torcida do Vasco e do Flamengo. Aí eu pergunto o que o presidente da torcida do Fluminense tinha a ver com isso? Ele estava em casa e o Fluminense estava nem jogando. Mas é porque ele faz parte da torcida organizada do Fluminense. Então, a intenção maior é identificar o real agressor, o criminoso, e proibir que esse criminoso possa frequentar não só a arena esportiva de futebol, mas qualquer tipo de evento no estado do Rio de Janeiro. Então, agradecer o entendimento de todos pela importância da lei. Obrigado, presidente. Deputada Verônica. Muito rapidamente, parabenizar a iniciativa do colega deputado Carlinhos BNH, dizer que a iniciativa de V. Exª vai na direção daquilo que legislações federais e daquilo que já está sendo debatido, inclusive, em âmbito federal, para garantir a segurança nos estádios. não só do ponto de vista da violência propriamente dita, de briga de torcida, de briga entre torcedores, mas também de atos racistas, de atos homofóbicos, que também são cometidos dentro dos estádios. Não foram poucas as vezes em que a gente assistiu gente praticando todo tipo, toda sorte de violência dentro dos estádios e, às vezes, a gente com muita dificuldade para identificar e não só os chefes das torcidas, os presidentes das torcidas, os clubes também, por vezes, são penalizados. A gente cansou de ver o Vasco que sofre para caramba, fica aí o tempo todo lutando contra o rebaixamento e, às vezes, tem que deixar de jogar em São Januário porque tem atos de vandalismo que são individualizados de torcedores. Então, a biometria vai na direção daquilo que tem em todas as arenas esportivas do mundo onde a gente tem o futebol como uma prática profissional que é rentável, que contribui para a economia local e onde tem civilidade. Então, eu queria só acrescentar que serve não só para combater violência de briga de torcida, mas para outros delitos que são praticados nas arenas esportivas também. Então, parabenizar a Vossa Excelência e dizer que a gente, por vezes, fica muito preocupado com o custo que a segurança tem, que o custo que o combate à violência tem, mas isso não é custo. Isso faz parte daquilo que essa prática esportiva tem que proporcionar a quem está indo nas arenas. e o Mink colocou muito bem que os preços praticados hoje no futebol brasileiro são absolutamente fora da realidade para um cidadão comum, trabalhador, de carteira assinada, levar seus filhos. Você vai no Maracanã hoje, você olha, não tem gente com cara de pobre dentro do Maracanã, gente. Isso é uma realidade que precisa ser enfrentada. Eu estou falando isso porque a gente apresentou um projeto de lei para garantir que as pessoas empobrecidas estão no Cade Único tem um percentual pequenininho para ir no Maracanã, porque não é possível. Hoje o cidadão comum que tem dois, três filhos não consegue levar seu filho no Maracanã. Então, parabenizar a V. Exª pela iniciativa. Presidente, deputado... Não estou discordando a deputada não, estou concordando no número de grau com ela. Só registrando que nos estádios de futebol da Europa, principalmente, essa civilidade não existe. O nosso jogador de futebol de maior relevância, Vinícius Júnior, foi ofendido em todos os estados de futebol da Espanha. Então, essa questão... E as violências nos estádios no mundo inteiro começaram de forma virulenta em todas as partidas de futebol que envolviam o campeonato inglês e as torcidas lá da Grã-Bretanha, para ser mais genérico. Então, isto é um mal mundial, para não achar que é só um mal nosso, não, isso é um mal mundial. Eu vou pedir uma parte para não desgizer o deputado Luiz Paulo. Eu vou tirar a parte civilizada, mas vou colocar que eles possuem aparatos de identificação, que eles não possuem, de repente, a vontade política e legislação para punir o criminoso, mas, de fato, eles possuem um aparato e, no nosso caso, já que a gente também possui legislação e vontade política de coibir atos criminosos, a legislação proposta pelo deputado Carlinhos BNH vai na direção daquilo que a gente quer construir e eu já retiro aqui o civilizado, pelo menos, para a parte da comunidade europeia futebolística. Tem uma parte que eu acho, sim, que tem na Escandinávia, em alguns países, na Suécia, você tem punição, você tem equipamentos e aparatos. Em outra parte da Europa, não tem. A própria Europa que a V. Exª acabou de citar evoluiu muito, muito, nos últimos anos, na questão do reconhecimento a crimes cometidos em torno e dentro dos estádios. E, pegando um gancho aqui na fala do deputado Luiz Paulo, deixou de ser popular também o futebol no mundo inteiro. Os ingressos na Europa são um absurdo de caro, também não se vê, não é um espetáculo acessível a boa parte da população, de fato. Bem, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneceram como estão, aprovado, parabenizo o deputado Carlinhos BNH que muito se esforçou pelo empenho na aprovação dessa lei que vai ser um marco do mandato de vossa excelência. O pessoal está dizendo aqui que já baixou um pouco a temperatura também, que está quente. Obrigado. Item 2 da pauta, emendas de plenário ao PL 1908 de 23, de autoria do deputado Renato Miranda, que dispõe sobre a instituição da política estadual de incentivo financeiro à atenção primária aos municípios. o parecer às emendas de plenário é favorável às emendas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 18, prejudicadas às emendas 11 e 17 pela aprovação da emenda número 1, contrário à emenda número 8, concluindo por substitutivo. Em discussão, não sei antes anunciar a presença e cumprimentar o deputado Anderson Moraes, pedir que sente conosco aí, se tiver interesse de fazer alguma mudança, alteração da ordem da pauta aí, a gente faz. Sr. Presidente. Deputado Luz Paulo, em discussão. Eu queria aqui, Sr. Presidente, elogiar, eu fiz em plenário, o presente projeto de lei, que recebeu, sei lá, 17, 18 emendas, mas é um projeto muito bom, muito bem feito, porque quem vive as políticas municipais de saúde e as transferências da União e dos Estados no conceito de SUS verifica a oportunidade desse projeto. Não estou trazendo aqui nenhuma discordância, concordando com o parecer de vossa excelência, mas não posso deixar de registrar que o deputado Renato Miranda foi muito feliz em apresentar esse projeto. Muito boa a iniciativa. E quanto mais rápido ele voltar à pauta, melhor. Perfeito. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passo ao item 3 da pauta. Projeto de relatoria do deputado Fred Pacheco. Trata-se das emendas de plenário ao PL 4388 de 18, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que determina prazo máximo para a realização de exames e tratamentos em crianças pré-diagnosticadas com câncer no estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputado Fred Pacheco. Bom dia, presidente. Meu parecer é favorável às emendas nº 1, 2 e 3. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Item 4 da pauta, emendas de plenário ao PL 1056 de 19, de autoria do deputado Valdeck Carneiro, que institui a campanha de acolhimento, informação, conscientização e tratamento do transtorno da ansiedade generalizada, TAG, no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputado Fred Pacheco. Parecer é favorável às emendas nº 1 e 2. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Item 5 da pauta, emenda de plenário ao PL 606A, de 2019, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que institui a obrigatoriedade de notificação e registro compulsório pelos serviços de saúde públicos e privados do estado do Rio de Janeiro sobre o atendimento de vítimas de acidentes de trânsito, apontando a existência de indícios de embriaguez e de outras providências. Para parecer, deputado Guilherme de la Role. Senhor presidente, eu alterei meu parecer. Vou dar favorável à emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam a permulação, como estão, aprovado. do item 6 da pauta, PL 5236 de 21, de autoria da deputada Zeidã, que autoriza o governo do estado a criar o programa Albergue o Seu Gringo, no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Parecer é pela constitucionalidade com emendar. Em discussão. Presidente. Para discutir, deputada Verônica. Desculpa, deputada Célia Jordão. Presidente, é só para trazer aqui para a reflexão de vossa excelência, que foi o relator, dois artigos. O artigo 2º e os seus incisos 4 e 5. O inciso 4, ele fala implantar uma rede de albergues partindo do paradigma cama e café. Aqui se trata de programa e a gente aqui tem, dentro dos debates, sempre votando favorável no estabelecimento de programas que trazem diretrizes das ações. Mas esse inciso, em particular, os incisos 4 e 5, ele fala de implantação de uma rede, impondo aí, então, uma obrigação ao executivo. E o 5º da mesma forma, estruturar. Quando você fala em fomentar, em apoiar, em traçar diretrizes, está dentro do escopo de um programa, mas quando você diz implantar, aí está determinando que o executivo implante uma rede de albergues. Da mesma forma, no 5º, do artigo 2º, estruturar a rede de albergues. Aí traz uma obrigação de fazer. E também no artigo 4º, inciso 2º, que fala comercializar e gerenciar as hospedagens, os serviços e produtos do programa. Vossa Excelência não quer pedir vista? Posso pedir a vista, então, para poder fazer uma alteração A gente faz uma alteração e emendar. Acho mais prudente do que analisar agora de forma assodada. Pode assistir razão de fato à Vossa Excelência. Está certo. E a gente tem tido a cautela dessas transformações em não impor obrigação e transformar eventualmente em autoritativo ou não. senão o Executivo vai passar a ser indutor de política. Fazer parte do trade de turismo como rede hoteleira. Verdade. Deputado Della Role. Deputada Célia pediu vistas? Pediu vistas. Mas podemos fazer conjunto. Perfeito. Então, projeto com vistas compartilhadas à deputada Célia e ao deputado Della Role. Sempre aqui. Posso fazer um pedido à deputada Célia? Para fazer, deputada Célia. se a assessora Della deixar. Muito obrigado. Fazer uma emenda para que o projeto ele possa ser um albergue ao seu gringo e ao nosso nacional. Pois é. Também. Porque o nacional não tem, mas o Jair vai botar só para o gringo. O nome, assim, eu fiquei um pouco também reticente quanto ao nome do projeto, porque quando você lê, você não compreende a que ele... Uma discriminação ao gringo nacional, não? Não, tem havido aí a intenção de prestigiar... Vamos abrigar os dois, não é? A gente faz uma sugestão. Deputada Verônica. Procesário, eu queria pedir vistas também, por favor. Perfeito. Então, vistas compartilhadas à deputada Célia, à deputada Della Role e à deputada Verônica Lima. sempre aqui registrando o olhar de lince da deputada Célia aguçada e me penalizando ao meu amigo prefeito Fernando Jordão, que é vítima desse olhar preciso sempre da deputada Célia. Tem o beneplácio do deputado Fernando Jordão. Beneplácio. Então, projeto com vista. Aproveitando a presença aqui e o pedido do deputado Anderson Moraes de inversão da pauta, vou definir o pedido de inversão chamando os trabalhos à ordem para poder cantar o projeto número 28 da pauta, um projeto de autoria do deputado Anderson Moraes. 28 da pauta é um projeto de relatoria do deputado Vinícius Cozolino. Que número? 28. 28 da pauta. Projeto 28 da pauta, então, é o 1499 de 23 de autoria do deputado Anderson Moraes, que altera o decreto lei número 5 de 15 de março de 75 e dá outras providências. Para parecer, deputado Vinícius Cozolino. Senhor presidente, o parecer pela constitucionalidade com emendas foram todas acordadas com o deputado Anderson Moraes, a quem eu gostaria já de parabenizar pela iniciativa. O projeto, ele vem de encontro à tentativa de fazer com que o Estado arrecade mais e nós estamos precisando. Atualmente, a legislação dispõe que o contador, o representante, vai receber essa notificação da fazenda pública numa espécie de caixa de caixa postal específica. E o deputado Anderson Moraes pretende que essa notificação também seja enviada ao e-mail do contribuinte. Eu... Pois não, deputado Luiz Paulo. deputado Vinícius Cozolino, o senhor é um parecerista exímio. Tramitou aqui, salvo o erro de memória, há duas semanas, projeto de lei da deputada Gisele Monteiro sobre caixa postal. Existe uma lei e o dela dizia a respeito que a caixa postal fosse explicitada para o único advogado, não pudesse ser para o escritório como um todo, etc, etc. Existe uma lei aprovada para essa casa, mensagem da Secretaria de Estado de Fazenda, exatamente disciplinando essa matéria. E, salvo o erro de matéria, de memória, o projeto do deputado da Gisele foi prejudicado pela lei da Fazenda. Então, era bom verificar que, no meu entendimento, o nosso deputado Anderson, que está aqui presente, está tratando do mesmo tema que já a legislação específica, que foi originária do Poder Executivo e aprovado para essa casa transformada em lei. Vou devolver a palavra ao deputado Cozolino, mas me recordo que foi a plenário na semana passada, retrasado, o projeto da deputada Gisele. Aqui? Aqui. Foi na CCJ. Foi aqui na CCJ. Verdade. Mas ele não fazia alteração ao decreto-lei. Ela criava um regramento através de uma lei própria sem alterar a legislação anterior, me parece. Sr. Presidente, eu confesso que não tem informação sobre o que o deputado Luiz Paulo levantou, e aí, se o deputado Anderson Moraes concordar, eu vou pedir para retirar e devolver com... Na próxima. Na próxima. Depois, o deputado. deputado Anderson. Bom dia, senhor presidente, bom dia, demais deputados aqui presentes. Trouxemos aqui a essa plenária hoje um projeto de lei que visa, de fato, a gente melhorar a arrecadação do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, vou só fazer aqui uma breve explicação. existe uma nomenclatura chamada CPV, que é por onde o fisco se comunica com os contribuintes do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria só que vocês fizessem aqui um exercício comigo da seguinte forma. Você pega um escritório hoje de contabilidade com 400 ou com 30 ou com 500 funcionários, com 500 clientes, e a grande dificuldade hoje é a seguinte. Esse CPV, ele é uma comunicação individual para cada CNPJ. Imagine que os escritórios de contabilidade hoje, eles precisem, para ter conhecimento de alguma notificação que o fisco venha a dar ao seu cliente, ele precise todos os dias abrir os 500 ou os 30 ou os 40 CPVs individuais daquele CNPJ. Quer dizer, é óbvio que fica humanamente impossível. Então, é isso que vem acontecendo no Estado do Rio de Janeiro. E ali, o que nós estamos fazendo, a alteração, é simplesmente, nós queremos que, além da comunicação seja feita através do sistema, pelo CPV, que o contribuinte, ele possa ter acesso à informação dessa comunicação através do seu e-mail. Nós não estamos querendo retroagir, nós não estamos querendo que vá a caixa, que chegue correspondência para o contribuinte. A gente não está querendo voltar lá para trás, a gente está usando justamente a informática para poder dar uma melhor condição para que o contribuinte fique em dia com o fisco. Nós temos diversas empresas que, de um dia para a noite, elas acabam perdendo o seu regime de tributação por conta, muitas vezes, de não conseguir, de fato, acompanhar o CPV. Como eu mesmo disse, se o escritório de contabilidade tiver que, cada dia, abrir um CPV do seu cliente para poder ver se tem alguma comunicação, é óbvio que o Estado também sai no prejuízo por conta de diminuir a sua efetividade na arrecadação. Então, eu peço aqui ao deputado Cozolino, mesmo que a gente procure entender a matéria da deputada que aqui foi citada, da Gisele, e, se caso contrário, a gente veja que não esbarra a matéria que eu estou trazendo aqui hoje com essa, que a gente possa tramitar nessa casa o mais breve possível para que a gente possa melhorar não só a efetividade de contribuição do contribuinte, mas também a efetividade maior do Estado de arrecadar. Porque, não sei se todos aqui estão cientes, o Estado do Rio de Janeiro hoje necessita muito de um aumento de arrecadação. Muito obrigado. Deputado Luiz Paulo, mas já anuncio aqui que é o deputado Cozolino também, que levantei o PL da deputada Gisele, mas passa ao deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, apesar da brilhante defesa do deputado Anderson, eu concordo com ele em gênero, número e grau no mérito, e eu não estou discutindo mérito, estou discutindo aqui na CCJ da plataforma. E eu sou um daqueles que mais luta aqui dentro para que esse rombo de 8 bilhões e meio previsto no orçamento para o ano que vem diminua. E, para isso, tem uma série de projetos e leis que eu não consigo nem botar em pauta para isso. Então, a questão não é essa. A questão é de forma e não é de mérito. A lei 7.504 de 2016 disciplina esta matéria. O deputado quer melhorar a forma de comunicação, não quer que seja para o escritório, quer que seja individualmente para todos os elementos daquele escritório ou aquele que está divulgando especificamente naquele tema específico. Então, a gente teria que modificar não o decreto o Lei nº 5, no meu entendimento. A gente tinha que modificar a Lei nº 7.504 de 2016 acrescentando um artigo nº 215A ou nº 216A lá na lei para disciplinar melhor e não criar uma coisa solta, como também fez a deputada Gisele, que o tema era similar. Pode ser até que o do deputado Anderson esteja melhor que o da deputada Gisele, porque nenhum dos dois foram em plenário, passaram na forma da CCJ. O que eu estou solicitando é que verifique, de fato, se a lei a ser modificada não seja o decreto Lei nº 5 e sim a 7.504 de 2016. Sr. Presidente, deputado Cusoleiro... Na verdade, deputado Luz Paulo, obrigado, Sr. Presidente. A Lei nº 7.504 de 2016 foi uma alteração ao decreto Lei nº 5. Ele já está alterado pela Lei nº 7.504. É verdade. A verdade, a 7.504 faz a mesma coisa que o projeto de lei que o Anderson Moraes faz, altera alguns dispositivos do Código Tributário Estadual. Sim, senhor. Sim, senhor. Estou entendendo isso. Eu só não sei se ele está alterando na 7.504 que alterou o decreto Lei nº 7.505. estes artigos 15 e 16 para ampliar. Na verdade, A gente já está alterado. Na verdade, a... 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 7.504 ela altera os artigos 174, 204, 214, 215, 216 e cria o 216A do Código Tributário. Não tem... É... Não tem nenhuma relação com o que o deputado Anderson precisa... Me permite uma parte de alteração, Sr. Presidente. Mas, independente disso, quando o legislador tem um projeto mãe ali, que, no caso em especial, é o Código Tributário Estadual. Quando vem inúmeras leis subsequentes alterando esse projeto, o... 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 o projeto continua sólido, só que ele passa a ter novas redações, como é o Código Civil Brasileiro. Tem várias redações ao longo do tempo. O original está mantido. Acho que a forma está correta. Então, quando o legislador propõe alterar novamente o código, ele já está revogando o que está disposto na legislação subsequente também, a redação nova, que, por acaso, não tem pertinência. Sr. Presidente... Nenhuma nem outra. E só para esclarecer... E aí, sobre o projeto da deputada Gisele... São temas diferentes. Eu já olhei aqui. São temas distintos. São temas diferentes. É sobre o sujeito passivo... É sobre o domicílio do sujeito passivo. Isso, isso, isso. É obrigação tributária. São temas distintos. Eu retiro a minha questão de ordem na medida que ele está alterando o Código Tributário. Ele não citou a lei, mas está alterando o projeto Mãe. Se houver contradição com a Lei 7.504, a gente verifica em plenário, faz emenda, etc. Mas eu acho que está resolvida a questão. Só para esclarecer, o projeto da deputada Gisele é distinto. Não fala de uma questão do domicílio e o deputado Anderson propõe... Um é advogado e o outro é contador. É, o outro fala contador, exato. Então, acho que nesse sentido está saneado. Também concordo. Então, não havendo quem queira discutir, se errada a discussão, em votação, o parecer do relator. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parabéns, deputado Anderson, pela defesa e pela cola. Então, retornando aqui à pauta original, a gente volta para o item, se não me engano, o item 7 da pauta. Item 7 da pauta, os projetos de relatoria do deputado Filipinho Raves, que não pediu que tirasse de pauta. Ah, esse foi. Especialmente o 7 foi retirado a pedido do próprio relator. Passo, então, ao item 8 da pauta. Projeto de lei número 1119 de 23, item 8 da pauta. De autoria dos deputados Índia Armelal, Márcio Galberto, Marcelo Dino, Rodrigo Amorim, Guilherme Della Role, que autoriza a implementação de gratificação especial equivalente à GRAM, gratificação de risco de atividade militar aos pensionistas e bombeiros militares e policiais militares no estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Filipinho Raves é pela constitucionalidade. Em discussão. Presidente. Para discutir, deputada Célia. Aqui, o presente projeto de lei, ele se propõe como autorizativo, mas ele dispõe a respeito da implementação da GRAM para o corpo de bombeiros. Apesar de ser autorizativo, eu queria aqui deixar também no nosso radar aqui da CCJ, a súmula da CCJ, da Câmara Federal, a de número 1, ela dispõe sobre a inconstitucionalidade dos projetos autorizativos. E aqui a gente tem procurado sustentar os projetos de lei, inicialmente, o Supremo, lá em 1963, tinha essa súmula que permitia aos projetos autorizativos, quando sancionados, supriria esse vício originário. Mas eu, aqui a sugestão, mas depois o Supremo também mudou sua posição e hoje ele entende como inconstitucional. Mas, nesse caso aqui, a minha sugestão ao relator, eu acho que o deputado Felipinho não se encontra, e talvez eu peça a vista disso, desse projeto, é transformar em Tio, porque seria, eu acho que, mais apropriado pela natureza do projeto que cria, efetivamente, invade a competência do executivo, porque cria uma gratificação, e isso é competência privativa do Poder Executivo estadual. Então, fica aqui a sugestão. A gente adentra novamente naquela discussão da fronteira dos projetos autorizativos. Deputado Luz Paulo. Presidente, essas súmulas, súmula número um da CCJ, da Câmara Federal, elas são para inglês ver, porque elas não podem proibir projeto autorizativo, porque se a União quiser contrair um empréstimo, o Congresso Nacional tem que autorizar, então não é essa generalidade. depende do projeto autorizativo, de um. De dois, é que existe na Constituição do Estado um artigo criado pelo deputado Paulo Ramos, que diz que a sanção do governador corta o vício de iniciativa. Claro que esse dispositivo da Constituição do Estado é inconstitucional, mas até hoje ninguém foi ao judiciário, arguiu o vício de constitucionalidade. Então, também disso está lá na Constituição. É inconstitucional. Por que a adulta procuradoria não arguiu a inconstitucionalidade? Não é o parlamento que vai fazê-lo, porque se o parlamento alterou a Constituição, não é ele que vai fazê-lo. Então, eu só queria ponderar também essa questão. mas o tema, quando a CCJ decidir, tem que se decidir não em cima de um projeto de lei, em cima de uma tese, porque aí todos os futuros projetos autorizativos têm que ser enfrentados para ser tio ou serem constitucionais. Senhor presidente, deputado Cosolino. Sem pretender retomar a discussão a respeito da constitucionalidade dos projetos autorizativos, mas especificamente sobre o item 8 e concordando com a argumentação do deputado Célia Jordão, o projeto ele tende, ele pretende legislar sobre remuneração de servidores. E é cristalino que essa é uma matéria de iniciativa privativa do Poder Executivo. E, por outro lado, se nós autorizarmos o Executivo a fazer algo que só ele pode enviar para cá, algo que ele já poderia fazer sem qualquer estudo de impacto orçamentário, nós estaríamos incorrendo numa insegurança jurídica. Então, eu entendo que, até pela insegurança jurídica que o projeto causa, sendo autorizativo, porque tem projeto autorizativo que dá segurança jurídica ao gestor público. E tem projeto autorizativo que mais causa insegurança do que segurança. Então, eu entendo que esse projeto redunda numa inconstitucionalidade e, por isso, eu tendo a concordar com a deputada Célia Jordão pela inconstitucionalidade e transformação em indicação legislativa. Permite apenas uma parte, deputada? Eu tinha pedido. Uma parte, mas está na fala ainda do deputado Cosolina, ele pediu uma parte. Só uma parte, na verdade, que a finalidade do projeto autorizativo é exatamente essa. Se vem para o Parlamento, para que o Parlamento possa autorizar o Poder Executivo a fazer, é porque já foi analisado a segurança jurídica do projeto, porque, senão, não faz nenhum sentido. Se nós aprovamos na CCJ e depois, posteriormente, em plenário, algum projeto que cause insegurança jurídica ao Executivo a fazê-lo, aí que o projeto autorizativo pede absolutamente o seu objeto. Evidentemente, a TIS, não. Eu tenho a prerrogativa de propor a ideia ao Poder Executivo a executar ou não. Agora, o projeto autorizativo tende, ele precisa ser, na sua essência, um projeto que tenha embasamento jurídico para que o Parlamento o faça. Então, esse é o que, na minha visão, é o que difere o projeto autorizativo da TIS. perfeitamente a sua colocação. Passar a palavra para a deputada Verônica. Vossa Excelência ainda está falando? Porque eu tinha pedido também, mas aí a Vossa Excelência terminou. Senão, seria a parte também. A Vossa Excelência encerrou? Muito rapidamente, só concordar com a ponderação feita pela deputada Célia Jordão. Porque também diz respeito ao fato de a gente abrir uma prerrogativa. Porque, se passa, nesse momento, essa iniciativa, a gente vai estar aberto para abrir uma prerrogativa depois e qualquer um de nós pode depois criar uma iniciativa parecida para garantir aumento para outros segmentos de servidores. Então, a nossa compreensão é de que a gente realmente precisa reafirmar que essa é uma prerrogativa do Poder Executivo. E qualquer iniciativa nesse sentido é de projeto autorizativo e aí o Poder Executivo acata ou não. Então, concordando aqui com a argumentação da deputada Célia também. Também, presidente. Rapidamente. Deputado Mink. Também, para concordar, a deputada Célia, mais uma vez, mostrou atenção e o deputado Cozolino foi muito feliz. Porque, como isso causa impacto, o mínimo teria que dizer que ele estava autorizado mediante apresentação de estudo de impacto. O certo é dizer... Eu até concordo com a tese e aí não falo só porque sou com o autor da matéria, não. De que é necessário, é do bom ao vitre que se tenha estudo de impacto. Agora, dizer que causa insegurança jurídica, eu discordo com veemência. Qual insegurança jurídica que é causada? Insegurança jurídica é quando você dá medo, dá temor ou dá dúvida sem o impacto. Em termos jurídicos, não contábeis, financeiros, econômicos. a insegurança jurídica que eu discordo, porque seria um tiro no pé do próprio parlamento. Como é que o parlamento causa insegurança jurídica a alguém? O parlamento define a regra jurídica. Com mérito da sugestão da deputada. Sem dúvida. Presidente, concordamos todos com mérito. A sugestão é do ponto de vista de impacto financeiro. Eu não concordei. Mas segurança jurídica, não. Presidente, eu fiz a fala inicial e a minha fala inicial foi de discordância, não foi de concordância. eu acho e queria sugerir a vossa excelência que o senhor retirasse o projeto de pauta e fizesse aqui a discussão temática e a CCJ decidisse para valer para todos e não valer para um e não valer para o outro. Porque aí cessa essa questão. Gerou aumento de despesas, trata de pessoal, será sempre tio. porque eu já vi e tenho passado no plenário diversos projetos autodesativos de aumento de despesa de pessoal. É prerrogativa, sim, pode para um, pode para outro. Então, é isso que eu estou falando. Porque tem que ser ou bola ou búlica. Não pode ser hora é bola, hora é búlica. Não é não. Mas deputado, senhores me concedem um rapidíssimo. Desculpe-se, deputado, eu queria fazer uma ponderação. Obviamente, que essa construção que a CCJ fez de autorizar projetos de leis autorizativos para suplantar o vício de iniciativa e prestigiar o colega, todos eles, em tese, teriam o vício na sua origem que deveria ter sido encaminhado pelo Poder Executivo. Eu não vi um projeto de lei até hoje autorizativo para o Poder Executivo que não gerasse despesa para o Executivo e também que tivesse impacto e nós aprovamos aqui números. Quando você aprova um projeto de lei autorizativo, você não está compelindo o chefe do Executivo a fazê-lo. Na verdade, ele tem um poder discricionário de fazer ou não, inclusive, regulamentar para o próprio decreto. E aí, ele teria a possibilidade de fazer a avaliação dele em relação ao impacto orçamentário. Então, assim, não teve nenhum projeto que nós tivéssemos aprovado aqui na CCJ que não fosse no mesmo sentido quando autorizativo para prestigiar os colegas. então, assim, obviamente que a melhor técnica legislativa aqui seria a indicação legislativa. Não há dúvida sobre isso, mas todos os projetos de lei que nós aprovamos, pois não, deputado? Num colher de líderes de ontem, vossa excelência foi designado pelo presidente no sentido de examinar e abrir as negociações sobre todos os vetos que irão à pauta. Entre esses vetos que irão à pauta, tem uma pilha deles, que são vetos autorizativos com geração de despesa de pessoal, inclusive, ou sustentar a defesa de um. Então, era razoável que a CCJ fizesse uma reunião específica sobre esse tema e decidisse, porque você não pode pegar esse projeto e ele ser o balizador. Decidido sobre o tema, se decide todos, inclusive sobre os vetos que vossa excelência tem essa função, não, eu só pedi uma parte daí, essa função difícil de cumprir. Obviamente que os vetos a gente entra no mérito e tem análise política também do caso. Isso é óbvio. Mas eu não vejo verdadeiramente em posse nenhuma aqui que esse projeto seja diferente de qualquer outro. Inclusive, nós, na CCJ, já tratamos do tema. Nós tratamos do tema quando falamos, olha, é o caso de indicação quando você fala para implantar algo que já existe. Foi o que a gente tratou aqui e inclusive gerou súmula nossa. Então, eu não vejo aqui nada de diferente do que já foi abordado. Enfim. Deputado Serginho, me permite uma rapidíssima parte, presidente, se vossa excelência concedir. Tem inscrição. Deputado Fábio, é muito rápido. Não, não permito não. Não concedo. Não. É rápido. Deputado Serginho, doutor Serginho, entendo o que vossa excelência disse e claro que concordo, mas eu vejo uma diferença entre um projeto autorizativo de algo que está na nossa gestão, por exemplo, autoriza a criar um programa de defesa das mulheres ou do meio ambiente e o outro é ligado à despesa de pessoal. Aquela decisão do Supremo que eu até compartilhei com nós todos que diz que a gente pode aumentar a despesa com exceção, o deputado Luiz Paulo falou hoje disso, com exceção da questão administrativa pessoal, etc. Então, neste caso, doutor Serginho, não é igual, e entendi que essa tenha sido a observação da deputada Célia e também do deputado Cozolino, não é idêntico aos outros autorizativos. Porque é diferente você autorizar um programa pró-mulher ou pró-meio ambiente e um que diz respeito à despesa de pessoal, que é algo que é expressamente vedado mesmo com essa concepção do Supremo que o deputado Amorim aplaudiu, que aumenta a prerrogativa nossa do Parlamento. A gente pode até aumentar despesa, exceto administrativo pessoal. Deputado Mink, na verdade, tem até uma confusão nisso, porque no que se refere à instituição de programas, nós também definimos que não precisa ser autorizativo o projeto, que a gente pode instituir o programa. Então, são coisas completamente distintas. O autorizativo é exatamente para esses casos que gera despesa para o Executivo. Por isso, autorizativo. É a melhor forma? Não. Mas foi o que a gente definiu aqui para prestigiar os colegas. Tem despesas e despesas. Tem umas que o Supremo aceita e uma que o Supremo não aceita, que é essa. Só fazer uma correção, deputado Mink, que a decisão recente do Supremo não fala de pessoal. Ela fala que nós não podemos mexer na estrutura administrativa. não faz menção a incremento de despesa para o pessoal, não. Tem razão. Tem razão. que não se confrontaria com as nossas competências enquanto Parlamento se, de fato, for para autorizar o governo a fazer alguma coisa que ele, sem uma lei específica, não teria prerrogativa. De resto, o projeto autorizativo é sempre com o objetivo de tentar atenuar um vício de iniciativa. A gente tem debatido bastante isso aqui. A minha avaliação dos debates que a gente já fez aqui inúmeras vezes é que a gente já teria maturidade de, através da votação desse projeto, sumular esse entendimento de que projetos autorizativos podem definir matérias desse tipo, porque justamente eles não obrigam o Poder Executivo a fazer a despesa, então eles buscam não incorrer nesse vício de inconstitucionalidade. E a gente teria esse entendimento, que, obviamente, ele pode um dia ser mudado para uma decisão do Supremo. Mas, enquanto não houver, eu não vejo motivo para a gente inibir a nossa própria iniciativa, uma vez que a gente está transformando ele em autorizativo, justamente para buscar sanar um vício de iniciativa. Projeto em discussão ainda. A deputada Sérgio sugeriu a vista, mas a deputada Sérgio não está funcionando como titular. E aí a gente tem feito aqui a camarada, se algum colega pedir vista. pedi a vista para a deputada Sérgio. Então, o deputado Rosolino... Eu queria, senhor presidente, já que o deputado Rosolino manifestou a posição dele ou a minha, eu queria pedir a vossa excelência vista conjunta. Perfeito. que aí apresentaremos votos que sá divergentes ou não. Perfeito. O projeto, no mérito, todos nós concordamos que essa criação da GRAM é importante para a categoria. O que foi levantado aqui, e aí nas falas foi colocado em relação a projetos autorizativos, e aí realmente existem aqueles que são de obrigação do legislativo a autorizar, como mencionado o exemplo pelo deputado Luiz Paulo, na questão da aquisição de empréstimos, isso é obrigação nossa, autorizar, assim como em outras questões. Venda de privatização, venda de bem público. Então, esses são os projetos que a própria legislação determina que haja uma autorização da nossa parte enquanto legisladores. E também falei na minha fala inicial em relação a que nós temos aprovado os projetos autorizativos para prestigiar os colegas, muitas vezes vencendo essas questões aqui ditas por todos. Nessa questão da manifestação do Supremo, que o legislativo pode sim criar despesas, é que eu até lembro de um projeto que nós discutimos na questão da inserção no exame de sangue do pezinho, da avaliação de mais uma doença, e que eu até me manifestei dizendo que era muito importante que isso fosse feito, porque também foi trazido à baila a questão da despesa que isso geraria para o poder executivo. Mas ali, naquele momento, e assim como em outros projetos, nós não estamos criando competências novas ao executivo, já é da competência dele a análise desse sangue. aqui nós estamos efetivamente criando uma situação nova para o executivo. Então, foi essa a minha colocação. No mérito, é óbvio que nós somos todos favoráveis, mas eu acho que é importante que a gente também se aprofunde nesses debates, como aqui o deputado Luiz Paulo colocou, mas que não seja apenas em um projeto, mas esse foi o do debate da vez, mas que a gente também se aprofunde mais nessas questões para que a gente imprima qualidade mesmo aos trabalhos que todos nós aqui desenvolvemos, que essa comissão, presidida por vossa excelência, muito bem presidida, tem trazido aos debates. Então, eu só queria fazer esse complemento para que a gente ganhe em qualidade do serviço. No mérito, eu sou favorável, mas eu acho que não posso nunca fugir a regra da minha formação original, que é olhar o direito como ele deve ser visto. Então, a carta da... Pois não, deputado Conselho. Eu gostaria já de, no embalo da discussão, eu sei que isso vai voltar em algum momento oportuno, mas em fazer a diferença entre a lei que autoriza as matérias expressamente previstas na Constituição, como de competência privativa de certos poderes, como executivo e judiciário, o que é o caso de legislar sobre remuneração de servidores públicos, e também nos casos em que a despesa gere direitos subjetivos completamente individualizáveis. Isso já vai dar um balizar para diferenciar autorização de programas, por exemplo, ou de projetos autorizativos que não estejam previstos expressamente como de competência de alguns poderes. Por exemplo, deputado doutor Serginho, vossa excelência que é advogado, preside aqui a Frente Parlamentar da Advocacia, lá em Magé existe uma demanda muito grande da Advocacia, da comarca, para a criação da segunda vara cível. Lá nós temos o Fórum Central e o Fórum Regional, e a vara cível de Magé, que é do Fórum Central, ela tem diversas atribuições, vai de fazenda pública a empresarial. Enfim, então existe um grande pleito para a criação. Eu elaborei uma indicação legislativa, ao presidente do Tribunal de Justiça, para que envie uma mensagem criando um órgão judiciário, que seria a segunda vara cível de Magé. Eu não entendo que seja da competência de um parlamentar, portanto, não é da minha competência, propor uma lei autorizando a criação da segunda vara cível. Isso seria completamente desvirtuado. Enfim, mas fica aqui apenas a título de sugestão, senhor presidente, esses balizares para que a gente consiga ir superando essa querela que tanto nos assola aqui nas discussões da CCJ. Obrigado. Eu considero a exemplo que bem disse o deputado Serafini, que talvez esse seja um projeto interessante, porque ele contempla aí todos esses itens de discussão, não só da competência originária, mas por se tratar de remuneração de servidor. Então, acho que é um caso em concreto que a gente pode enfrentar e sumular as decisões daqui para frente. Portanto, projeto com vistas para o deputado Cozolino, compartilhado o deputado Luiz Paulo e deputada Célia Jordão, e assim que for possível possamos trazer a pauta e que seja o primeiro item da pauta para que possa alongar a discussão e a gente possa sair daqui com uma decisão e sumulá-la. Presidente, deputado Luiz Paulo. É só para alertar o deputado Vinícius Cozolino que enquanto ele fazia a sua locução, a gente fez uma pesquisa aqui, viu deputado Cozolino, existe os projetos de lei 812 de 23 e o 1500 de 23, ambos tratam da grama. O 1500 por acaso é da deputada Marta Rocha, eu sou coautor, deputado Serafine também, a posterior a este. E tem o 812 que é anterior que também trata do mesmo tempo, a deputada Endi Armelal também é coautora. Só que tem que botar autorização, estão modificando a lei original. Mas só para dizer que tudo no fundo no fundo é o mesmo tema. é um tema recorrente que a grama é um assunto politicamente importante e uma reivindicação justíssima da polícia militar como um todo. Perfeito. Passemos então ao item 9 da pauta. Projeto de lei 1663 de 23 de autoria do deputado doutor Deodalto que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual do turismo médico internacional. O parecer do deputado Filipe Hino Raves foi pela juridicidade. Em discussão. Não pode ir na vinda Sernambetiba, né? Dependendo do horário. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneção como estão, aprovado. 10 da pauta, o projeto de relatoria do deputado Guilherme de Larolle é o projeto de lei 1386 de 23 de autoria do deputado Ottoni de Paula Pai, que altera a lei nº 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia do bombeiro naval. Para aparecer, deputado Guilherme de Larolle. Senhor presidente, pela juridicidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneção como estão, aprovado. 11 da pauta, o PL 1616 de 2023 dos deputados Índia, Armelal e Douglas Ruas, que altera a lei 5.588 de 7 de dezembro de 2009, que determina a implantação do sistema de vídeo e áudio nas viaturas automotivas que menciona. Para aparecer, primeiro para aparecer, deputado... Eu queria pedir vista. Mas, de qualquer forma, conseguindo aparecer aqui do deputado de Larolle. Muito obrigado, presidente. Meu parecer pela legalidade. Parecer pela legalidade é a pedido de vista do deputado Luiz Paulo, mas a mesma lógica. Alguém pedir vista em nome do deputado Luiz Paulo? Deputado Cosolino, com vistas compartilhadas ao deputado Luiz Paulo. Uma pequena observação, presidente. Pela ordem, deputado... Isso. Não vai ter discussão porque foi pedido visto. Só queria fazer uma observação que é o seguinte. Na verdade, nós fizemos uma lei ampliando a lei antiga do Gilberto Palmares, que era câmera nas viaturas e a nossa câmera nos uniformes. Essa lei foi sancionada pelo governador e ela determina... Com alguns vetos, um foi derrubado, mas foi sancionada pelo governador. E ela determina a regulamentação pelo executivo que foi regulamentado. Posteriormente, o Supremo determinou também essa questão das câmeras nos uniformes, o ministro Fachin. Então, nós estamos falando de tornar... Outra coisa, o governador comprou esses equipamentos para grande parte, se comprometeu a comprar... ele alugou. Alugou. Ele gasta-se muito, muito dinheiro por mês por isso. Não é, Carlin? Está bom. Mas, então, só para concluir, já que foi pedido vista, dizer o seguinte. Então, a lei foi objeto de audiência pública com a presença de quatro coronéis e de duas secretarias. Foi sancionada, regulamentada, está em curso. Houve uma determinação do Supremo em relação a isso. E, naturalmente, esse pedido de vista, quer dizer, qualquer lei pode ser alterada por outra lei. Não está se discutindo isso. A questão é em que termos isso contraria uma sanção, uma regulamentação e uma determinação expressa do Supremo, que inicialmente foi monocrática, mas depois foi referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Nós temos tido a preocupação, o próprio deputado Rodrigo Amorim, independente dele concordar ou discordar, nós temos tido uma preocupação em não afrontar diretamente decisões colegiadas do Supremo Tribunal Federal. Então, era essa a observação que eu queria fazer em relação ao pedido de vista do deputado Cosolino e ao deputado Luiz Paulo e que eu queria depois me associar se fosse possível. Perfeito. Então, vistas ao deputado Cosolino, para o deputado Luiz Paulo e ao deputado Mink. Passamos ao item 12 da pauta. Projeto de lei 1828 de 23, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 4.358 de 21 de junho de 2004, para ampliar o rol de estabelecimentos obrigados a fixar em cartazes acerca do crime de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e dos respectivos canais de denúncia. Para aparecer, deputado Guilherme Della Arolla. Senhor presidente, pela legalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam permaneceram como estão, aprovado. 13 da pauta, bloco de projetos de relatoria da deputada Verônica Lima, PL 5513 de 22, de autoria da deputada Zeidan, que declara como patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro a cultura de arquibancada. Para aparecer, deputada Verônica. Pela constitucionalidade. Presidente. Em discussão, deputado Luz Paulo. Eu li aqui o projeto como patrimônio cultural imaterial. A expressão cultura de arquibancada primeiro é extremamente vaga. Arquibancada é um local que você senta em diversos tipos de arquibancada. Arquibancada em show, arquibancada em partida de futebol. Se eu quiser, eu faço em madeira, na minha casa, uma arquibancada. E, ao mesmo tempo, qual é a cultura da arquibancada? Eu, por exemplo, sou frequentador de estádio de futebol. Sou testemunha. E pequente. a cultura de arquibancada é indesejável. Às vezes, é racista, homofóbica, etc. Eu acho que está um projeto muito vago para ser patrimônio imaterial, com todo o respeito à nossa deputada Zeidã. porque não é porque é gerado na arquibancada que tem valor cultural e material. As arquibancadas, às vezes, geram coisas horríveis. Ontem, o que a gente viu na televisão, não foi na arquibancada, mas tem esse papel, foram nas cadeiras. As cadeiras estão fazendo papel. O que a gente viu na televisão, aquilo é cultura. Por mais que eles tenham ali feito algum cântico, se os cânticos que foram feitos ali também foram horrorosos. Mas, ao mesmo tempo, você, excelente e flamenguista como eu, os cânticos da torcida do Flamengo foram considerados um dos mais apaixonantes do mundo. Foi matéria jornalística ontem. Então, eu tenho muitas dúvidas sobre o mérito. E aqui a gente não está discutindo especificamente a forma. Cultura de arquibancada é muito vago para ser patrimônio material. Deputada Verônica. Presidente, muito rapidamente, rápida e objetivamente, a análise nossa foi sobre a questão da constitucionalidade. A deputada Zaidan, quando teve essa iniciativa, ela chegou a citar no projeto o que ela considerava a cultura de arquibancada. É bem verdade que na arquibancada acontecem todo tipo de coisa. E eu posso depois, num segundo momento, no mérito, até discutir que acontecem coisas boas e ruins. Mas ela cita a questão da manifestação dos cânticos, a questão da gente ter, por exemplo, na arquibancada torcidas, como a torcida rubro-negra, que dão um verdadeiro show, inventam músicas, empurram a torcida, fazem mosaicos, enfim, produz também coisa boa de manifestação cultural, orgânica, do futebol. Então, foi sobre isso que a deputada Zaidan versou no conteúdo do projeto que ela apresentou. E o que a gente fez foi dar o parecer favorável pela constitucionalidade, porque inconstitucional não é. Aí, depois, no mérito, acho que outros deputados também podem se manifestar, enfim, mas eu acho que constitucional não é ela querer fazer da manifestação popular do futebol na arquibancada um patrimônio cultural imaterial. Mas ela cita no escopo do projeto qual era a ideia dela. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Eu queria ler para a vossa excelência o parágrafo único do artigo 1º, que é onde ela cita. Porque injustificativa não entra no projeto, entra no projeto que está escrito. Parágrafo único. Entende-se como cultura de arquibancada todas, todas, as práticas, todas as práticas, expressões musicais e coreografias, seus espaços apetrechos, dentre outros. Amplo, geral e restrito. Todas. Inclusive, aquelas que possam ser preconceituosas, etc., etc. Por mais que eu queira acompanhar a deputada Verônica Lima, eu tenho a maior dificuldade. Eu, talvez, pudesse dar pela constitucionalidade, senhor presidente, acompanho a deputada Verônica Lima, se fosse apresentada a constitucionalidade com emenda modificativa ao parágrafo único, clareando essa questão. O que são essas manifestações? Escuta, primeiro, não ser todas. Aquelas que não sejam preconceituadas, que unam as torcidas, que tenham o caráter de transpor os estádios para ser adotada pela população como um todo, etc., etc. não vai mudar a minha vida nem do conflito nesse nada. Apetrechos... Presidente, vou mudar o parecer com constitucionalidade com emendas, citando aqui exceção de manifestações que sejam homofóbicas, racistas, xenofóbicas e preconceituosas. Violentas. Violentas. Constitucionalidade com emendas. Perfeito. Retirei tudo o que eu disse. Encerrado a discussão, em votação, se eu acho que aprovam, permaneçam como estão o parecer retificado pela relatora, permaneçam como estão aprovados. Também concordo com as palavras de V. Exª, mas o relatório da deputada Verônica é constitucional, é legal a matéria, mas cabe, de fato, com todo carinho à deputada Zeidã, cabe, de fato, algumas emendas de plenário para aperfeiçoar, que é muito vago, de fato. Muito rapidamente. Deputado Mink. É dirigido à deputada Verônica, quando for acatando a sugestão do Luiz Paulo. A deputada Zeidã é coautora desse projeto que já foi mencionado, que fala sobre prevenção da violência, que nos seus artigos, agora não me lembro, dois, três e quatro, fala exatamente de banir as expressões e cânticos racistas, machistas, homofóbicos, etc. e tal. Eu poderia até fazer referência a essa lei da qual a deputada Verônica... Presidente, eu fiz aqui uma concessão, mesmo sem concordar, porque eu não acho, embora eu tenha feito uma concessão ao deputado Luiz Paulo, porque eu queria proferir o parecer e avançar com o projeto da deputada Zeidã, porque eu acho que não era aqui. Eu acho que essa discussão que trouxe o deputado Luiz Paulo é pertinente, mas ela é de mérito, ela não é de constitucionalidade. Mas eu fiz a concessão. Então, eu acho que eu gostaria agora que a gente conseguisse avançar. Isso. Bem, passemos ao item 14 da pauta. Projeto de lei 2007, de 23, de autoria do deputado... Não, foi aprovado. Em votação, foi aprovado. Item 14 da pauta. PL 2007, de 23, de autoria do deputado Jair de Oliveira, que declara a Companhia de Teatro, Arte em Cena, como Patrimônio Cultural e Material do Estado do Rio de Janeiro, para aparecer a deputada Verônica Lima. É, pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam. Permaneção como estão, aprovado. Item 15 da pauta. PL 3884, de 18, de autoria do deputado doutor Deodalto, que obriga as concessionárias de telefonia fixa, celular e TV por assinatura, enviarem para o e-mail do cliente ou endereço do mesmo, independente de solicitação, a gravação das conversas com o atendente via telefone ou por meio de serviço de atendimento via internet, fale conosco, na forma que menciona. O parecer é pela constitucionalidade com emendas. em discussão. Sr. Presidente. Deputado Consolino. Só para dizer que a emenda foi tirando o independente. Existe o decreto federal 11.034, de 2022, que regulamenta o Código de Defesa do Consumidor, para que as gravações sejam enviadas ao consumidor nos casos em que sejam requeridas. Então, me despertou uma dúvida, porque o regramento, aqui proposto, ele está complementando o federal, só que o federal está por decreto, e aqui seria uma lei. Na realidade, ele não está impondo um regramento contrário ao federal, está tornando mais rígido, talvez, cristalizando o entendimento do aparato de defesa do consumidor, que, de fato, não está previsto no Código de Defesa do Consumidor, mas sim por um decreto. Então, nesse sentido, considerei, no parecer, que não contraria disposto em norma federal, mas só complementa. É nesse sentido, mas o que a V. Exª traz à colação aqui é importante, mas continuo considerando que não seja contrário a nenhuma normativa federal, até porque é decreto, e, na verdade, não é confrontante, não conflita. Se vocês entenderem dessa forma, senão a gente altera o parecer também, mas acho que não seria o caso. Na verdade, eu acho que é demasiado a concessionária enviar indiscriminadamente as gravações, mas isso seria uma questão de mérito. Concordo. Concordo. É, mas, na verdade, numa das emendas aprovadas, eu justamente retiro a palavra independente de solicitação, para atenuar a rigidez do regramento. Mas, de qualquer forma, pode ser objeto de reforma no plenário através de emendas que certamente receberá. Então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam a permissão como estão, aprovado. Presidente, deputada Verônica. Eu vou pedir licença para me retirar, mas está mantido os P.L. Obrigado. Obrigado, deputada. Obrigado, deputada Verônica. O projeto de lei é o item 16 da pauta, o projeto de lei 4078 de 2021, de autoria do deputado Valdeci da Saúde, que dispõe sobre a criação do Cadastro Estadual de Informações para o Combate ao Abuso Sexual contra Vulneráveis no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Pedindo vista, presidente, eu acho que já tem uma lei de minha autoria tratando de tema parecido. Então, pedir o projeto, pedir vista, projeto, para o gabinete, deputado doutor Serginho. 17 da pauta, o P.L. 22, 27 de 23, de autoria da deputada Marina do MST, que institui a semana de defesa e celebração da soberania energética. Parecer é pela legalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, e encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 18 da pauta, o P.L. 816, de 2023, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre o serviço de transporte particular intermunicipal de passageiros para pessoas com deficiência e dá outras providências. Para parecer, deputado Fred Pacheco. Parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 19 da pauta, o P.L. 1040, de 2023, de autoria dos deputados Filipe Poubel e Índia Armelal, que dispõe acerca da emissão de documentos em braile e dá outras providências. O 19 da pauta. P.L. 1040, de 2023. Para parecer, deputado Fred Pacheco. Pela constitucionalidade com emendas, concluído por substitutivo. Em discussão. Presidente. Para discutir, deputada Célia Jordão. Não, é muito rapidamente, é só uma observação aqui para o novo deputado Fred, que é o relator da matéria, com relação à emenda número 1, que faz alteração da emenda, aqui, deixa eu mostrar para você, Fred. Quando fala, lá no final, obterem as certidões de registro, está em civil, em braile. É só para fazer a retirada desse em, antes da palavra civil. Olhos de lince. Pois é. Perfeito. Anotadíssimo. E tem encerrada a discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. E tem 20 da pauta. PL 667, de 2023. De autoria das deputadas Élica Taquimoto, Dani Monteiro, que altera a lei estadual 9.658, de 22, que institui a campanha de conscientização e combate à violência psicológica praticada contra a mulher para inserir o combate ao crime de stalking, perseguição à mulher. Para aparecer, deputado Guilherme Della Arolle. Senhor presidente, pela juridicidade com emenda. Em discussão. Qual a emenda, deputado Guilherme? Está suprimendo a linha do artigo 5º. Fala de despesa. Não sei se para fins de correção do projeto, crime de stalking, não existe esse tipo penal, né? Não, já foi estabelecido com relação a essa violência doméstica, o que é considerado... É um apelido, né? Stalking é perseguição. Perseguição, mas não existe crime de stalking. Não existe o tipo penal. Mas eu acho que está tipificado, não no código penal, mas está tipificado em legislação federal. É psicológico, eu acho que... Tem quase certeza. Acho que já está na Maria da Penha. Isso. Já está tipificado. Isso é recente. É bem recente. A violência física, psicológica, patrimonial, sexual, perseguição, que é o stalking. Mas stalking é perseguição. 147A do código penal. É, já está. 147A é a redação nova. É a redação da perseguição, né? É. 147A está escrito. Deram esse apelido crime de stalking, né? Talvez retirar o anglicanismo. E fazer referência ao texto da lei. A dureza é ser stalking, né? Mas é de fato como é conhecida a prática. É verdade, mas a dureza é essa. A legislação tem que ser sempre no vernáculo, né? É por isso que ele botou aqui, teve a cautela, teve o zelo de colocar entre parênteses, né? É. Botou, na verdade, a emenda para inserir o combate ao crime de perseguição à mulher. Ele colocou entre parênteses o nome... Stalking. Conhecido. Bem. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 821 de 23, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que dispõe sobre a faculdade das associações de pais e mestres de decidirem sobre o armazenamento de armas não letais dentro das unidades escolares públicas e privadas no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Para aparecer, deputado Fred Pacheco, 21 da pauta. Desculpa, deputado Guilherme de la Rola. Pela constitucionalidade com emenda. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Serafini, deputado Miki, deputado Luiz Paulo, mas... Eu não vou discutir, não. Deputado Serginho está pedindo vista. Eu estou só pedindo vista. Perfeito. Então, deputado Serafini pedindo vistas. Desculpa, deputado Serginho, doutor Serginho, deputado Luiz Paulo também. Eu também considerando... Presidente, se puder pedir vista conjunta com o deputado Serginho. Presidente, se puder pedir vista conjunta com o deputado Serginho. Perfeito. Também pedir vista, presidente. Aproveitando o embalo, também pedir vista conjunta. Então, vista generalizada. Vista ampla, geral e restrita. Só para desconsiderar... Uma observação rapidíssima para todos que pediram vista, sem entrar no mérito da discussão, é o seguinte. Existe uma lei federal, a 13060, que é de 2014, que disciplina o uso dos instrumentos menor potencial ofensivo. E essa lei, ela estabelece que isso deve ser para agentes de segurança. Então, para que eu próprio e todos os deputados e deputadas que pediram vistas, atentarem para adequar o projeto de vossa excelência ao que diz a lei federal 13060, que restringe quem são as pessoas que podem fazer o uso legal desses equipamentos. Apenas isso. Sr. Presidente, só para eu poder acabar de dar o meu parecer, é para desconsiderar essas emendas aqui, a 1, a 2 e a 3, e modificando o artigo 3 e suprimindo o artigo 11. Perfeito. Perfeito. Projeto, então, com vistas para deputado Consolino, deputado Serafim, deputado Serginho, deputado Luiz Paulo e deputado Mito. É para desconsiderar a emenda 1, 2 e 3. Sim, aí o senhor suprimiu o... Suprimiu o terceiro. Não, suprimiu o 11. Perfeito. E alteramos o terceiro. O terceiro. Obrigado, deputado. Tá? Obrigado. Passa o 22 da pauta, o PL 41.13 de 21, de autoria do deputado Flávio Serafim, que determina o tombamento como patrimônio histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro, o bloco carnavalesco Loucura Suburbana. O parecer da deputada Verônica Lima é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam a permissão como estão, aprovada a declaração de voto, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, Deputado Flávio Serafim, Flávio Serafim, conhece o engenho de dentro melhor do que eu, que foi a terra onde eu me criei. Porque eu jamais vi esse bloco lá no engenho de dentro. Se fosse o bloco da chave de ouro, que desfilava a quarta-feira de cinza, no bonde pedá de 77 ao 600, ele marcou época e tradição, mas eu nunca vi esse bloco lá no engenho de dentro, não. Só queria saber o endereço para mim. Vou lhe convidar para o desfile do próximo ano. Eu já fui algumas vezes. Eu quero ver um ensaio dele. Estive no desfile do ano passado. Aliás, eu, ano passado, tive o prazer de ser jurado da escolha do samba-enredo do Bloco Loucura Suburbana. Não, eu só quero conhecer. Então, vou lhe convidar. Ele acontece sempre na quinta-feira, que antecede ao carnaval. Tenho um prazer de ir com a vossa excelência. Eu já assisti duas vezes. E não enlouqueci completamente. Só parcialmente. Não, eu só... Não, o Mico, eu só posso imaginar... Ele sai do Instituto Mises da Silveira. Pois é, que seja nas proximidades da rua Doutor Bulhões, perto do antigo hospital, hospital, o antigo hospício, chamado, eu chamava Pedro II, eu só posso imaginar que você... Mas eu estou achando só estranho de eu nunca ter ouvido o ruído, que era até... Acho interessante. Não estou discordando de vossa excelência. Estou votando a favor. Não, não tenho dúvida que vossa excelência, como alguém também comprometido com a saúde mental, vai ter um prazer. É um bloco que é construído por profissionais e usuários da saúde mental. Começou como parte do processo de humanização daquele que foi um hospício e hoje foi fechado, não tem mais... Porque tem um que desfila na Paster, não é, o Serafim? Como é que chama? É do mesmo sentido. Está pirando, pirado, pirou. Está pirando, pirado, pirou. Existem alguns blocos nesse sentido. E lá no Instituto Mises da Silveira, o Instituto foi fechado, mas hoje permanece essa ação com usuários da saúde mental produzindo fantasias, produzindo arte, produzindo cultura. Não tenho dúvida que vossa excelência vai gostar muito. Obrigado. Presidente, uma pequena parte aqui, o deputado Serafine. Eu, há muitos anos atrás, estava aprovando uma lei sobre humanização da saúde mental, doutor Serginho, e eu consegui, deputado Rodrigo Amorim, presidente, eu consegui convencer os deputados votarem a favor da lei, argumentando que nós todos estávamos votando em causa própria, que com a dada carruagem no parlamento, todos nós íamos ficar, no mínimo, parcialmente loucos. E, portanto, a humanização da saúde mental era uma forma de legislarmos em causa própria e conseguir o apoio unânime do parlamento na altura. só fazer um adendo aqui, a matéria está aprovada, mas para deixar claro aqui que a gente não foi contra algo que já tinha sido sumulado anteriormente pela CCJ, no sentido de que a gente havia decidido que todo o processo de tombamento deveria ir previamente para o INEPAC para aparecer. Deixando claro aqui que o que poderia criar alguma dúvida era o artigo 2º, que estabelecia no formato original que, em razão do presente tombamento, fica proibida a destruição e descaracterização do espaço em questão. Mas a emenda nº 2 foi supressiva a esse artigo 2º. Então, não paira mais dúvidas sobre nenhum aspecto relacionado à questão física. E aí faz a menção do acervo apenas cultural. Então, nesse sentido, não tem lógica parecer do INEPAC de algo que o acervo, imagino eu, deve ser de cuidado do próprio bloco privado. Então, não faz sentido criar burocracia só por esse aspecto que nós não respeitamos em tese o que está disposto na suma. 23 da pauta. O PL 126723, de autoria da deputada Élica Taquimoto, que... Eu não sei se foi erro aqui, mas a emenda está errada. Programa cineasta de incentivo à produção audiovisual nas escolas estaduais do Rio de Janeiro. Ela não fala cria o programa. Mas... É, na constitucionalidade com emendas, a gente corrige isso aqui na emenda. Está corrigido já. A emenda corrige. O parecer foi pela constitucionalidade com emendas em discussão. Então, havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam a permissão como estão, aprovado. 24 da pauta é o projeto 1775 de 2023, de autoria da deputada Carla Machado, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a semana estadual de conscientização e luta frente ao preconceito contra as pessoas com nanismo. O parecer foi pela juridicidade com emendas em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam a permissão como estão, aprovado. 25 da pauta. Projeto de lei 1879 de 2023, de autoria do deputado Yuri, que declara a festa de Portugal, festa do colôno português em Petrópolis, como patrimônio imaterial, histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro. O parecer foi pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam a permissão como estão, aprovado. Item 26 da pauta, O PL 6428 de 22, de autoria da deputada Franciane Mota, que dispõe sobre a aplicação do teste HTLV no adolescente infrator e da outras providências. Para parecer, deputado Vinícius Cosolino. Senhor presidente, parecer pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam a permissão como estão, aprovado. 27 da pauta. Projeto de lei 188 de 23, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que institui o botão do pânico junto a todos os modais de transporte público coletivo de passageiros no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputado Vinícius Cosolino. Senhor presidente, pela constitucionalidade com emendas. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Carlos Mink. Na verdade, é uma dúvida que eu queria colocar para todos os membros, para que a gente se encontra. Presidente, é o seguinte. Eu tenho praticamente certeza, V. Exª me ajude aqui, assessoria, que a gente já aprovou leis sobre o botão de pânico. Então, a minha dúvida é a seguinte. O botão de transporte por aplicativo. Exatamente. Para a escola, deputada Rosane Félio. Eu sei, eu sei. Mas a minha ideia é a seguinte. Dentro da nossa ideia de agregar e não pulverizar, daqui a pouco vai dizer, não, botão do pânico no cinema. Botão do pânico, não sei aonde, botão do pânico no parlamento fluminense. E por aí vai. Não seria melhor ter uma lei sobre o botão do pânico e ir agregando em outras circunstâncias, porque ter dezenas de leis sobre o botão do pânico. Então, a minha ideia, dentro do que V. Exª mesmo tem pregado, que é a ideia de agregar os temas, evitar pulverização, se não seria, no caso, fazer uma lei agregando todas essas situações a uma mesma, que aí ficaria botão de pânico em situações A, B, C, D, E, F, G. Cada um vai botar botão de pânico em cada coisa, em evento esportivo, em cinema, em qualquer outra coisa. Seria essa a minha dúvida e a sugestão. A questão, de forma muito técnica aqui, aproveito o incêndio do deputado Cozolino, como relator, é se que técnica usaríamos, por exemplo, para prejudicar o presente projeto, considerando uma eventual anexação... Eu não sugeri isso, eu sugeri agregar, agregar. Por exemplo, se já tivesse uma lei sobre botão de pânico... Pediram para alterar a lei e tal. Alterar, agregando isso. E todas as outras alterariam também a original, agregando botão de pânico para o Dom Bequeira. O grande problema é que são todos projetos de lei ainda, não foram... Não se transformaram em lei. Então, está bom. Então, não vale. Ou se nós faríamos aqui um projeto nosso, da CCJ, consolidando a legislação, acerca de botões de pânico. E aí juntaria tudo. Poderia ser uma técnica também. Poderia esperar, talvez, uma delas virar lei e as outras a modificassem, talvez? Bom, fica aqui a sugestão. De qualquer forma, não tem inconstitucionalidade. Inconstitucional não é. No mesmo sentido, os projetos que vedam benefícios fiscais a determinadas pessoas que tenham sido condenadas. Esperar um virar lei e... Cada uma diz um crime. Está certo. Então, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Só vou fazer agora o 28 e o 29, depois a gente vota em bloco. 28 já foi. Desculpa, desculpa. O 29. 28 já foi. E a gente vai para o bloco de anexação e constitucionalidade. 29 da pauta. O PL 1633 de 23, de autoria do deputado Luiz Paulo, que dispõe sobre a emissão emergencial de documento de identificação no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Vinícius Cozolino. Aparecer pela constitucionalidade com emenda, apenas para corrigir um erro de digitação no artigo 1º. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Me permite, deputado Vinícius Cozolino, olha o que eu escrevi no artigo 1º. Estou lendo o que eu escrevi. O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, o DETRAN, poderá, poderá, disponibilizar serviços de emissão emergencial de documento provisório de identificação para cidadãos que sofram com a perda, furto ou roubo de seus documentos. Poderá. Eu não estou determinando. Eu conversava aqui com o deputado doutor Serginho um projeto absolutamente meritório que, ao meu ver, deveria ser impositivo. Mas eu nem impositivo fez para não ser transformado em autorizativo. Eu peço desculpa. A deputada Lucinha já tinha me ensinado que já tinha me dado essa aula. Eu fui um mau aluno, então eu retiro aqui meu parecer pela constitucionalidade. Mas eu queria sugerir que a gente transformasse o projeto em positivo. Queria sugerir. É meritório demais. Se o deputado ver essas coisas, ele trocar o poderá pelo deverá. Até porque, deputado Luiz Paulo, a vossa excelência é cauteloso de forma objetiva. que fala comprovar a necessidade urgente de utilização do documento para viagens, provas de concursos e quaisquer atividades que não seja possível substituir a forma de identificação pessoal. No caso de uma cirurgia ou algo semelhante. Então deverá. Mas tem que aí, tem que trocar no artigo primeiro e no parágrafo primeiro. Trocar o poderá por deverá. Por deverá. Constitucionalidade com emenda. Se ele fizer isso para mim, está bom. Está ótimo. Presidente, já está doou um upgrade. Se eu não me engano, a gente tem a emissão de passaportes emergenciais com a cobrança de uma taxa específica. não sei se tem uma despesa extra ou como é essa questão da comprovação. Só para reiterar a importância do projeto que já existe, porque o passaporte é evidente, que alguém precisa do passaporte porque tem uma necessidade de viajar. Só para reforçar essa preocupação. A gente deu uma focada também na questão do turismo. Muitas vezes o turista é roubado, etc. E aí fica sem documento, precisa da noite para o dia. Perfeito. Sr. Presidente, parecer pela constitucionalidade com emenda para transformar o projeto em positivo. Deverá. Perfeito. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parabenizar o deputado Luiz Paulo pela iniciativa absolutamente meritória e pelo deputado Cozolino também pelo parecer. Bem, pedir permissão ao plenário para que a gente vote os blocos de anexação, prejudicabilidade e inconstitucionalidade. Senhores que aprovam a votação em bloco, permaneçam como estão. Presidente, deputado Luiz Paulo. É do 30 em diante, não é? Isso. Eu queria fazer uma observação no 31. Perfeito. Parecer de vossa excelência. Perfeito. O gabinete, o gabinete da deputada Helica, Taquiboto, cometeu uma distração porque o PL 1484, que o senhor corretamente deu pela anexação, é idêntico ao 1539. Todos da deputada Helica. Perfeito. Eles esqueceram de retirar o anterior. Então, se o senhor se a excelência pudesse considerar que ele está sendo retirado e o parecer pela... Não, está retirando o 1539. Então, o 1539, o senhor daria o parecer sobre o 1484, que é a mesma coisa, é igualzinho. Se o senhor achar que ele é constitucional, que é incluindo o calendário... Mas a questão é a seguinte, sendo muito preciosista só com a forma, o 1484 não está em pauta hoje. Ele teria que republicar o edital. Se puder inverter... Mas fica retirado ele e o senhor volta na pauta da próxima sessão. Ou volta na pauta da próxima semana... O 1484. Ou a gente orienta a deputada Helica de retirar o outro. Não, ele vai retirar. A assessoria teve aqui comigo. Não, mas o que eu digo é o seguinte, a gente deu o parecer, na verdade, a prejudicabilidade em razão do 1484, que é dela também. Eu estou dizendo para a gente aproveitar a pauta e dar o parecer e ela retira o outro, o 1484. Então, retira o 1484. Senhor presidente. Então, só chamar os trabalhos à ordem aqui para mudar o parecer. O parecer passa a ser pela... Aqui é constitucionalidade. Não, é constitucionalidade. Legalidade. Não, pela legalidade. Então, chamar o 31 da pauta. Senhor presidente. PL 1539 de 23, de autoria da deputada Helica Takimoto, que altera a lei estadual 5.645 de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual do paradisporto. O parecer é pela legalidade. 32, presidente. Com emenda. Em discussão. Vossa Excelência quer falar sobre esse projeto, deputado? Não, não. Quero chamar a atenção para o 39, de autoria do deputado. Encerrada a discussão do 31. Em votação, os senhores que aprovam a permissão como estão aprovados. É a relatoria do deputado Fred. Presidente, projeto 32, tá? Ó, o 32, chamar o 32 da pauta é o projeto pedido aqui pelo deputado Serafino. De Vossa Excelência é o 39, deputado? É o 39. Então, 32. Projeto de lei 2348 de 23, de autoria da deputada Renata Souza, que cria o programa de atendimento, acolhimento e conscientização em saúde mental para mulheres que tenham sofrido violência obstétrica no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer original é pela anexação ao projeto de lei 1641. Para discutir. Para discutir, deputado Serafino. Presidente, brevemente, Sua Excelência permitiu, até me sugeriria, eu analisei aqui a lei 2, 3, a lei 1641, 2019, que trata de violência obstétrica tal qual o projeto. Só que, justamente, o projeto da deputada Renata, ela trata de um aspecto que não estão previstos na lei. Ela trata do acolhimento em saúde mental que não está previsto atualmente pela lei 1461. Então, na verdade, o projeto complementa a lei. Me parece que, pelo padrão que a gente tem tido aqui, o melhor seria o projeto alterar a lei. Eu me disponho a fazer esse parecer ou agora ou posteriormente. Mas não é lei. Não é lei, é PL. É PL. Como é que o senhor vai alterar a lei ou vai alterar o PL? Então, de qualquer forma, eu peço vistas, porque o PL trata de violência obstétrica, mas trata com uma abordagem diferente para confirmar essa questão. Perfeito. se a vossa excelência quiser, deputado Serafini, para dar mais celeridade, eu posso mudar o parecer para dar uma juridicidade com emendas e aí a gente depois se incumbe de fazer o texto. Está ótimo, presidente. Obrigado. Se o plenário definir dessa forma, porque ele dá mais velocidade. Então, só retificando o parecer, ele é pela juridicidade com emendas. E aqui fica o compromisso de acertar o texto com o gabinete deputado Serafini. Então, encerrada a discussão, em votação, o parecer pela juridicidade com emendas. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Passa ao 39 a pedido do deputado Della Role. Juridicidade com emendas. Isso. O 39 da pauta é o projeto de relatoria do deputado Fred Pacheco de autoria do deputado Guilherme Della Role. PL 1433 de 23 de autoria do deputado Guilherme Della Role que dispõe sobre a instituição de programa de acolhimento e capacitação para a paz ou responsáveis de pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputado Guilherme Della Role. Desculpa, deputado Fred Pacheco. Nós estamos alterando o parecer, presidente, para juridicidade com emendas. Perfeito. Em discussão. É discutir, deputado Della Role. Desculpe. Não, não, eu só quero agradecer ao deputado Fred, ele que é um grande defensor das mesmas causas que eu e isso aqui é uma causa nobre que vai ajudar muita gente. Muito obrigado aí ao deputado Fred Pacheco. Perfeito. Perfeito. Então, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Então, volto, chamo os trabalhos à ordem aqui para cantar de novo. Na verdade, do 30 ao 37, mas a gente já enfrentou alguns. O 32 está com vistas para o deputado, na verdade, não, na verdade, o 32 a gente já votou, então ele está fora do bloco. O 34 está retirado de pauta a pedido da autora e o 37 37 não foi discutido. Parece que o deputado Cozolino quer mudar o parecer, deputado Cozolino, do 37 foi pedido de vossa excelência ou não? Não, é do Felipinho. O quê? Aí, Vinícius. O que é que a gente não quer nada? O que é que a gente não quer nada? Não, não. Então, vamos manter o 37. Vamos manter o 37. Então, só retirados os projetos que eu já mencionei anteriormente. Votação, portanto, conforme já definido pelo colegiado em bloco. Senhores que aprovam os pareceres originais em discussão, aqueles que queiram discutir, não havendo o que queira discutir, tinha encerrado a discussão. Em votação, os pareceres originais, senhores que aprovam permanecer como estão. Originais, não. No 31, o seu novo parecer, lembra? A gente retirou a anexação. Verdade, verdade, verdade. 31 é o seu novo parecer. Bem corrigido pelo deputado Luiz Paulo. Não, mas o 32, já votei e já proclamei resultado, já está excluído do bloco. Estou votando só os do bloco. Senhores que aprovam permanecer como estão, aprovados. As prejudicabilidades são bloco de projetos do 38... O senhor falou sempre no 32, eu estou falando do 31, o senhor alterou, o senhor da Élica. Não, pois é. Ah, sim, sim, sim. Por isso que a gente não fez o parecer original. Está certo. É a legalidade. Os pareceres originais e alterados. Bem observado, deputado Luiz Paulo. Obrigado. Então, as prejudicabilidades vão do 38 ao 45 da pauta. Nós já votamos o 39, portanto, o 39 está excluído. O 38 ao 45, excetuando o 39. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Os senhores que aprovam os pareceres permaneçam como estão, aprovado. E aí, a gente... Presidente... 46 e em diante. A gente tem o 46 ao 51, que são as inconstitucionalidades. O senhor já está acelerando pela ordem, só para, novamente, reiterar o pedido que já até havia sido concedido aqui por vossa excelência para inserir na ordem, na nossa pauta, o projeto de lei 6425 de 2022. Aí, como veio o feriado... É verdade. É inserido na próxima pauta. Bem, votando o último bloco, que é o de 46 ao 51, que são as inconstitucionalidades. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Obrigado. do deputado Luiz Paulo. Presidente, para solicitar a vossa excelência, eu passo um número posterior para o Fernando para trazer à pauta o projeto do deputado Munir Neto, que foi emendado pela deputada Célia Jordão, e ontem houve um acordo em plenário. A gente achou que estava na pauta de hoje. Perfeito. Então, pedi para trazer na pauta de hoje, eu dou um número para o Fernando. Perfeito. É um projeto que está emendado pela deputada Célia Jordão. De autoria do deputado Munir. Munir Neto. Deputado Fred. Presidente, rapidamente, eu gostaria, pela ordem aqui na CCJ, aproveitando a sua generosidade, aproveitar também que está sendo transmitido na TV Alerja, e fazer um convite a todos os deputados e as pessoas que estão conosco, que têm acompanhado o trabalho da Comissão da Pessoa com Deficiência. Amanhã nós vamos realizar uma audiência pública para falar sobre os mediadores no ensino público e privado, que é um problema recorrente, nós sabemos, e foram convidados também secretários municipais, secretário estadual de ensino, então vamos realizar essa audiência pública amanhã aqui na Alerja, a partir das 10h30 da manhã. E uma outra audiência pública que também será realizada, ainda este ano, que é um assunto que está estourando e está realmente penalizando e dificultando muito a vida das pessoas, é a questão dos cancelamentos dos planos de saúde para as pessoas com deficiência, assunto que já está na Justiça, e por isso nós vamos realizar essa audiência pública no dia 7 de dezembro, então todos os deputados estão convidados, tenho certeza que todos recebem recorrentes reclamações em relação a esse assunto, e a comissão tem trabalhado muito para dar esse auxílio, e essa audiência pública vai ser muito importante para colocar pelo menos um plano de ação e um pouco de alento para essas famílias. Então, aproveitando só aqui a presença dos deputados e também a nossa audiência. Deputado Fred Pacheco, pela ordem, presidente. Só pela ordem aqui. É que também, senhor presidente, em relação aos planos de saúde, o que a gente tem recebido de reclamações, da morosidade, você pede uma cirurgia de urgência, às vezes é 30 dias, 40 dias para responder, obrigando que a gente se procure um advogado, gaste esse dinheiro para entrar na justiça, para conseguir eliminar. É um negócio muito difícil, muito difícil. Nesse caso, o que tem acontecido muito, deputado, são filhos, são autistas, por exemplo, que estão sendo lá, têm o seu tratamento interrompido por conta da falta do reembolso, enfim, situações realmente que estão deixando as famílias muito desesperadas. Deputado Micta. Pela ordem, presidente. Rapidíssimo. Deputado Micta. É apenas dentro da vossa generosidade, também do empenho, doutor Fernanda Murim, dois projetos. Um deles é sobre emendas de plenário do SEUC, que é o Sistema Estadual de Unidade de Conservação. E o outro é um projeto sobre perícia, que foi objeto de entendimento entre sindicatos peritos e até assessoras de vossa excelência, que fizeram sugestões boas e houve um entendimento bom. Acho que a gente poderia avançar. São esses dois. Verdade. Para incluir em pauta, o fato do doutor Patrícia Lá, perita papiloscópica da polícia, papiloscopista da Polícia Civil, que contribuiu aí, interagiu com a abertura de vossa excelência. Sobre o assunto do deputado Fred Pacheco, parabenizar a vossa excelência pela audiência de amanhã, tema absolutamente pertinente. Quem me chamou a atenção ontem foi meu irmão, o vereador Rogério Amorim, que o convite chegou à Câmara Municipal. Ele estará presente. É um tema que muitos municípios têm sofrido. Então, parabenizar a vossa excelência. De que a gente tem que fazer um esforço, porque aprovamos nessa casa alguns projetos. Por exemplo, uma lei de minha autoria que impedia a vedação da quantidade, a limitação de quantidade de exames e procedimentos por parte dos planos de saúde para as pessoas com deficiência. E foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, foi objeto de discussão no encontro da Unali recente, que é justamente a competência do Parlamento Estadual para legislar de forma concorrente, do ponto de vista do consumidor, a essa questão do plano de saúde. Então, é sempre bom trazer à tona. Aproveitar o ensejo para convidar a todos também, já falei no início dos trabalhos, para a realização da audiência que foi decidida ontem em Colégio de Líderes, deliberada esta manhã na CPI, na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os Serviços Delegados, que é justamente essa crise energética do Rio de Janeiro, importante a presença de todos os deputados, na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã. Dizer e pedir aqui, aproveitar ainda o quórum, para que a gente possa deliberar que, no próximo dia 29, deputado Luiz Paulo, vai haver a nossa reunião tradicional, deputado Mink e deputado Della Role. E há também a presença do Parlamento Juvenil. Então, a ideia é que possamos fazer uma sessão diferente, eventualmente até na outra sala mais ampla, de modo a simular, em algum momento aqui das votações, a participação de alguns dos parlamentares juvenis, para darem opinião, claro que não podem votar, mas que possam simular o voto, dar opinião em algum tema. Então, se vossas excelências puderem destacar na pauta algum tema que seja possível de alguma discussão ideológica, ou temática, algo que dê calor à discussão, para que possam ouvir a opinião dos integrantes do Parlamento Juvenil, para simular a sessão da Comissão de Constituição e Justiça para eles, que serão os futuros parlamentares. Eu já me proponho a abrir, a divergência sobre todos. Certamente encontraremos algum Luiz Paulinho ali que vai abrir divergência. Obrigado a todos, fiquem com Deus, até quarta-feira que vem. Está encerrada a sessão. fiquem com Deus. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto